Não, hoje eu não vou operar não, hoje eu vou dar aula, tá? Ontem eu fiz 36 mil né galera, preciso operar hoje? É o que eu falo, é o que eu falo, o dia que vocês estiverem operando pesado, grande, vocês não vão se preocupar em operar todo dia, e se o mercado andar pra lá, pra cá, não importa, vocês não estão nem aí, o dinheiro tá na conta. Tá me ouvindo, Paula? Paula, me ouve? Tô ouvindo sim, tranquilo. A galera falando sem som. Não, não, tá com som sim, é perfeito. Beleza? Bom dia, gente, bom dia. Bom dia, galera de Ogrupira. Que história é essa da berinjela? Ih, a galera ouviu da berinjela? Eu tenho uma berinjela aqui na minha frente, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu abrir o vídeo, peraí. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu ver quanto tempo demora pra aparecer. Dá pra ver a berinjela? É esse microfone aqui, ó. É só uma berinjela, né? Que, como eu tava falando, vocês ouviram. Eu fico olhando pra ela o dia inteiro enquanto tô falando. Essa cabeçona aqui preta, fico olhando assim, vou dar uma lambida nela. Mas vamos lá, deixa eu tirar o vídeo pra não ficar em cima do gráfico. Então, eu, eu, o que que eu fiz? Eu fechei a live e abri outra, não sei agora se o YouTube vai gravar em dois trechos ou não. Normalmente sim, né? Se eu fecho uma live e abro outra, eu não sei se quebra e depois, e depois começa outra live na sequência. Porque eu esqueci, a gente tava ouvindo o Queen aqui na sala. E eu não quero que esse vídeo saia do ar, porque vai ser uma aula muito legal. Tá bom? Bom, então, é... Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. São 10 horas e 8 minutos. E vamos começar aí mais uma aula ao vivo, tá? Ao vivo. Eu não vou operar hoje ao vivo com vocês. Perguntaram aqui, na verdade, quem perguntou não foi nem vocês aqui do chat do YouTube. É o pessoal do chat aqui da minha sala. Perguntaram se você vai operar hoje. Eu falei, não. Hoje eu quero dar aula e eu quero me concentrar em dar uma excelente aula. Porque eu sei que essa aula pode mudar a vida de muita gente para sempre. Vou mostrar a operação que ontem eu fiz, que me deu 36 mil reais. Eu até comentei. Galera, ontem eu fiz 36 mil reais. Preciso mesmo operar hoje? Não, né? É o que eu falo. Quando vocês estiverem operando pesado, vocês não vão operar todo dia, toda hora. Um dia de perro como hoje, você vai ficar de fora. Vai dormir até, sei lá, até 10 da manhã. Ou vai para a academia. Ou é sexta-feira. Se é quinta-feira à noite, vai para a praia. Quem mora em São Paulo, quem mora longe do litoral, vai para a praia. E sexta-feira não opera. Eu fazia isso quando meus filhos eram pequenos. Agora não dá para fazer mais porque eles são grandes. E não pode ficar faltando na escola. Mas às vezes, se não tem prova nem nada, puta. A gente viaja. Viaja. Tira um dia. Meu final de semana fica final de semana de três dias. Essa é a ideia de ser trader. Mas para chegar nesse patamar de poder operar como ontem eu operei 1.500 contratos, você tem que operar com um contrato com perfeição. Com perfeição. Só que operar com perfeição leva tempo. Mesmo assim, perfeição não existe. Mas você tem que buscar essa perfeição no trade. Por isso que a questão do diário é tão, tão, tão importante. Ele é o melhor livro de análise técnica do mundo, o seu diário. Mas também tem que ser feito. Não pode ser nas coxas. Não é diário de contabilidade. Não é para notar o quanto ganhou, o quanto perdeu, aonde entrou, aonde saiu. Tipo, eu errei porque rompeu, mas eu entrei antes do candle se fechar. Tudo bem, mas é um erro primário que a gente aqui não pode cometer. Mas por que entrou? Onde estava o stop? Onde estava o alvo de gain? Onde seria o stop de loss naquela entrada? As três coisas estão batendo? Então, uma das coisas que a gente vai trabalhar bastante agora na sala, agora em 2020, é justamente isso. E uma das novidades que eu até comentei no vídeo de ontem, não sei se todos assistiram, então como esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, é legal para deixar registrado isso, a partir de janeiro, dia 6 de janeiro, vamos ter um trader profissional, com uma sala paralela à minha, uma sala de formação, sem estar operando, apesar do que a minha também é uma sala de formação, só que eu estou operando. Então, tem o lado emocional o tempo todo, não só o de vocês, como o meu também. Mas essa sala vai ser uma sala focada 100% só na parte didática. E qual é a ideia? A partir de janeiro, aqueles 15 dias de quarentena que eu impus para todo mundo que quis entrar no projeto este ano, só entrava depois de 15 dias para poder usar esses 15 dias para assistir as minhas 80 horas de aula. Então, 15 dias, estamos falando de 10 dias úteis, 10 pregões, 10 pregões, 80 horas, 8 horas por dia. Então, ao invés do cara ficar 8 horas sentado com a bunda operando e fazendo merda porque não sabe nada, o que eu pensava? Ele vai ficar 8 horas por dia assistindo minhas 80 horas, em 10 dias ele acaba e depois vem para o projeto. O que eu percebi ao longo deste ano? Que muitas vezes a galera confundiu com irritação, e era irritação mesmo, vai? Mas era uma irritação, na minha opinião, até uma irritação razoável, do tipo, puta, o que é bandeira? Aí eu fico assim, porra, o que é bandeira, meu? Está de sacanagem? A coisa mais importante, o padrão mais importante da sala que a gente usa para operar tendência, o cara não sabe? O que ele fez nessas duas semanas? Não assistiu as aulas? Fora que quem entra na sala, pelo menos já deve me conhecer do YouTube, ninguém entra na minha sala sem saber quem eu sou. Então, quantas vezes eu já falei sobre isso, aí vinha sempre as mesmas perguntas, o que é bandeira? O que é deriva? O que é VWAP? E eu ficava puto, né? Quando eu estou com paciência, eu explico de boa. Na verdade, eu explico quase sempre, 99% das vezes, 100% das vezes eu explico. Só que, sei lá, 30% das vezes eu dou um esporro antes. Eu dou um esporro antes. Ou 50% das vezes eu dou um esporro antes. Sabe por quê que eu dou um esporro antes? Não é porque eu sou... Eu sou estourado, apesar de eu ser. Não é por isso. Porque eu sou ogro, apesar de eu ser. Puta, eu estou me enrolando aqui na explicação, né? Mas, na verdade, eu dou um esporro, né? Eu estava falando até com o meu coach aí, no sábado, com a minha esposa. Você adora explicar. Você adora dar aula. Você dá um esporro e depois explica, né? Foi quando a gente começou a discutir a necessidade de ter alguns níveis básicos no projeto, né? Então, o que eu percebi depois de um ano? Que ou a galera realmente caga para os vídeos porque só quer entrar na sala, porque está querendo call. Está querendo call. E é o que eu já percebi com algumas pessoas essa semana que entraram de Black Friday, infelizmente, o que acontece todo ano. Quer call de qualquer jeito. Que acha que vai chegar aqui, vai esperar uma hora e falar pode comprar aqui em tal lugar e o cara vai, compra e ganha o dinheiro, né? E quando... E a gente não fala compra aqui agora. A gente fala, ó, se romper, abre... Se romper topo, abre alvo... Lá no alvo de Fibo, de ir com 500 pontos para cima. Para mim, na boa. Cara, mais detalhado do que isso, impossível. A mesma coisa que as pessoas, às vezes, são tão atrapalhadas que, às vezes, mesmo isso, não consegue fazer entrada, né? Não entra, não entende, né? Acho que precisa... Está tão viciada no negócio. Ó, entra agora todo mundo no 111.060. Aí o cara vai lá igual robô e entra. Não, não é assim, não é assim, não é assim, né? Então, continua as pessoas tendo essa dificuldade, talvez por não terem assistido. Ou, ou, a outra possibilidade que eu espero que seja a realidade, né? De repente caiu a ficha depois de um ano e 80 horas de vídeo, pô, 8 horas por dia. Cara, eu acho que no final dessa maratona, se o cara lembrar 4 horas, é muito. Se o cara lembrar 4 horas, é muito. Eu acho que, de repente, eu sou injusto com quem não conhece nada. Não conhece nada. Mas, de qualquer maneira, é o que eu falo. E eu comentei ontem no vídeo. Uma sala de trade, uma sala de trade técnico, ou seja, que usa análise técnica para operar. O cara tem que saber análise técnica. Ah, mas eu estou aqui para aprender. Pô, mas estamos falando de futuro, mercado mais alavancado do mundo. Você já vai começar na Fórmula 1? Beleza. Ontem mesmo, conversando, não, fazendo vídeo, eu tive uma reflexão sobre isso. Eu falei, porra, eu estou comendo o rabo de todo mundo que chega sem saber nada, fazendo um monte de merda no índice, operando com alavancagem. Eu falo, mas você está maluco? 500 contratos no mínimo? Você tem ideia de quanto você está operando? Está operando 20 milhões. Você tem quanto na conta? Você tem 10 mil? Pô, olha o tamanho da alavancagem. Vai perder os 10 mil. Coisas desse tipo. Porra, eu não posso ser hipócrita. Eu fazia isso quando comecei em 2002. Ontem eu lembrei disso. gravando o vídeo. Falei, caralho, meu. Eu operava opções de telemar na semana do vencimento, a seco, botava todo o meu capital, comprava 100 mil opções, e não sabia o que era Black & Shows, não sabia o que era Teta, o que era Delta, o que era Gama, não sabia nada disso. gráfico de pay-off, nada, nada. Eu só sabia que, foi a primeira vez que eu li um gráfico de opção, eu só sabia, sabia entre aspas, ou seja, não sabia merda nenhuma, só sabia que, se a ação subisse 1%, aquela merda subia 200. 100, vai. E se a ação subisse 2%, aquela merda subia 200. Tipo assim, a opção dá 100 vezes mais dinheiro do que a ação. E aí eu falei, porra, eu fiz tanta merda quando eu comecei, cara, por que eu estou passando meses comendo o cu da galera na sala, que chega querendo operar futuros e fazendo tudo errado? Por quê? Talvez por isso, porque eu tenha feito tudo errado e eu sei que não deve ser feito, eu sei que para entrar nesse mercado tem que ser profissional. Mas, pô, de novo, eu não posso ser hipócrita. Eu fui, talvez, talvez eu seja um dos melhores exemplos de amadorismo, amadorismo que existe pelo que eu fazia. Eu cheguei a operar opções de Globo Cabo, que era um papel que valia menos de um real. Blin 4, exato, Blin 4. Estou com o Zé aqui, galera, do meu lado, que eu fechei o vídeo, mas acho que daqui a pouco vocês ouvirem uma vozinha daqui do meu lado, é o Zé, tá? Todos vocês já conhecem de vídeo. Falei para ele estar aqui porque, de repente, durante a aula, ele pode ter algum insight, alguma coisa, e colaborar, porque ele manja bastante, tem ajudado bastante a galera aí na parte da tarde, enquanto... Na verdade, eu ia dizer que enquanto eu dou uma descansada, mas, na verdade, eu tenho operado aqui tranquilo, sozinho, na parte da tarde. poucas vezes eu realmente fui descansar depois do almoço quando ele chega. Esse mercado é foda. Ah, aproveitando o pessoal aqui do chat falando, o Black Friday ainda está rolando, termina hoje. Então, feita essas reflexões, qual é a novidade? Quem se matricular no projeto vai ter acesso, a partir de janeiro, a uma sala com o Mário, o Mário, acho que todo mundo conhece, é o amigo do El, o Mário Pizzani, ele está comigo desde o primeiro dia do projeto, ele é um daqueles sete traders que a gente começou a operar juntos em final de 2016, dia, acho que o dia oficial é 28 de novembro, 28 de novembro ou 26 de novembro de 2016, quando um grupo de sete pessoas, mais eu, começamos a operar juntos e em dezembro, se não me engano, já éramos 22, já éramos 22, e hoje são centenas, centenas, só Black Friday, houve uma adesão de 400 pessoas para vocês terem uma ideia, então ele opera como eu, e vou falar uma coisa que eu falei ontem no vídeo, e agora perguntaram também no YouTube, você opera igual a Oliver Velez? Claro que não, é ele que opera como eu, não sou eu que opero como ele, brincadeiras à parte, o trade system dele, o meu, o do Mário, o do William, e de tantos outros traders, é muito parecido, por quê? O trade system, por quê? Porque conforme a gente se desenvolveu, se profissionalizou na nossa carreira, a gente foi para o único caminho possível para quem opera gráfico, o único caminho possível, o único caminho que existe, na verdade, não é o possível, que existe, sabe qual é? Quem opera gráfico, é grafista, opera através de análise técnica, e análise técnica, só existe uma, a criada para o Charles Down, na verdade, uma coisa, sempre me perguntam, inclusive perguntaram hoje também, se eu conheço o método Weakoff, eu falei, puta, eu já ouvi falar para cacete, mas não conheço, sei lá, não sabia, achava que era uma coisa recente, alguém, aí no outro dia eu comentei isso na sala, alguém comentou que não, o Weakoff tem também mais de 100 anos, e é um método diferente do Charles Down, então, não, obrigado, então, ainda não conheço, vou me inteirar disso, mas parece que é uma coisa do tipo, ah, você é freudiano ou lacaniano, né, ou seja, uma outra escola, aí tudo bem, aí uma outra escola gráfica, mas análise técnica, que eu conheço, clássica mesmo, ou seja, isso que vocês estão vendo aqui na tela, é Charles Down, Charles Down, então, voltando, quem se profissionaliza no trading técnico, no trading de análise técnica, no final das contas, quando chega nesse estágio, me profissionalizei, acaba fazendo análise técnica de livro, aquela preconizada por Charles Down, aquela ensinada, criada, desenvolvida por Charles Down, então, não tem essa do tipo, ah, você opera o método do Oliver, você opera o método do fulano, o método, não existe método, galera, não existe método, ô Natália, depois eu confio em você, para você me ensinar essa porra, de Wikoff, que você volte meia fala, tá, depende, não sei se você tem uma bibliografia recomendada, ou alguns sites, para já começar a ver vídeos, eu tenho interesse em ver, porque depois que me disseram que ele é contemporâneo do Charles Down, eu falei, opa, deve ser outra linha, outra escola, então, eu quero bater, tá, mas então, a questão, no final, quando você chega a esse nível de profissionalização, você opera análise técnica, que é uma só, não sabe, o que é análise técnica? Os princípios da teoria de Down, o preço desconta tudo, a tendência, o preço trabalha em tendências, a tendência tem três fases, o preço tem que ser confirmado pelo volume, o índice precisa ser convidado pelo outro, sabe, isso é princípio da teoria de Down, e o que a gente faz na sala, é aplicar esses princípios, o que eu ensino, e o que eu faço, é aplicar esses princípios, aplicar esses princípios, então, é, o que vocês vão ver hoje aqui, é análise técnica pura, simples, agora, o que eu vou mostrar hoje, que eu chamei de pescar, peixe num barril, né, e essa frase, saiu do livro aí, novo, magos de mercado, né, e lá, tá cheio de exemplos de grandes traders, vitoriosos, que falam sobre isso, cara, eu só vou pegar dinheiro, quando cair no chão, só vou buscar dinheiro no mercado, quando ele estiver no chão, para eu recolher e ir para casa, existem outras maneiras de operar, com muito mais risco, existe, eu até, né, levando a risco o Tabajara, eu, eu ouso dizer não, eu afirmo que ele não é o sistema mais lucrativo que existe, um método, entre vocês, vamos falar, eu acabei de falar que não existe método, mas, operando pelo Tabajara, seguindo as regras, talvez existam, talvez não, certamente existem profissionais que tomam mais risco, fazem mais operações, fazem outras coisas que a gente não faz, e ganham mais dinheiro com isso, mas, qual é, qual seria a beleza do Tabajara, né, ou análise técnica clássica, seguindo tendência, etc., do que eu faço aqui, tentar evitar ao máximo tomar stops, e também tentar entrar em operações com um momento que não dão calor, para o trader, sabe, porque eu sei que o iniciante, ele até pode ser um puta analista, bom para caralho, mas na hora que ele boleta, o analista morre, e surge o trader emocional, o trader emocional, a minha aula de, ai meu Deus, trailing stop, que eu dei na quinta, na verdade, a primeira vez que eu dei uma aula de trailing stop, foi aqui no YouTube mesmo, há uns cinco, uns quatro anos atrás, e depois disso, até incluí na, na emenda do curso de análise técnica da, da BMF Bovespa, que eu dava aula, eu incluí esse módulo para encerrar, análise técnica, eu dei essa aula de trailing stop há quatro anos atrás, porque um cara me procurou no Facebook, dizendo, André, eu acerto 85% das minhas entradas, caraca, e ainda mandou na sequência, eu sou bom para caralho na análise, e eu falei, nossa, né, aí depois ele falou, mas eu nunca fechei uma semana no positivo, nunca, nunca, eu falei, meu Deus, então, conversando, tinha uma conclusão que o problema dele é o de todo mundo, alfaçar, teoria da perspectiva, ganhar pouco e perde muito, que foi o tema da aula passada, de quinta-feira, que é onde eu percebi que a maior utilidade do Fibonacci é justamente traçar alvos e a gente ter um plano de trade para ir lá até aquele alvo, então, no meio do caminho até chegar lá, isso era o primeiro ponto, para o cara ver um alvo, então, ele olhar e focar e acreditar que vai naquele alvo, e com isso, ter o estômago para não alfaçar, porque ele tem uma perspectiva de onde pode ir, então, não é porque andou 300 pontos, voltou 150, vou zerar, sair com 150 pontos, não adianta, então, o alvo era fundamental, mas só o alvo não é suficiente, porque, e a condução do trade até lá, como é que a gente faz? Aí entra o trailer em stop, o trailer em stop, para justamente o cara não alfaçar, e aí eu dei várias alternativas de trailer em stop na quinta-feira, vocês vão ter que descobrir qual que é a melhor para vocês, qual o trailer em stop que vocês vão usar para chamar de seu, mas tem que ter um, para evitar o alfaçar, e o alfaçar é o maior problema do trader, do investidor, não é só do trader, do investidor, porque ele, conforme eu vou dando aula, é impressionante como eu estou aprendendo aqui, dando aula, como eu estou juntando todas as peças, do quebra-cabeça, que é a arte da especulação, do trading, e quem fala esse termo arte, é uma arte em prêmio, que eu amo de paixão, ele fala que a análise técnica é uma ciência, mas também é uma arte, então, estou juntando tudo isso, que antes eu já juntava, mas agora estou juntando de uma maneira mais estruturada, justamente para tentar resolver o problema da galera da sala, da galera que chega desesperada, felizmente ou infelizmente, não sei, talvez felizmente para mim, em termos de confiança, é muito bom saber disso, mas infelizmente, pelos traders que entram na sala, acho que 95% das galera que entra aqui no projeto, entra porque perdeu tudo, e perdeu a confiança, e alguns perderam a família por causa disso, que é uma coisa que eu tento também, na minha limitação, tentar ajudar, ver como posso ajudar a reverter um cenário desse, de família destruída, família seja marido com mulher e filhos, seja um filho com pai, mãe, com irmãos, que pegou grana para operar, coisas desse tipo são sinistras, então, 95% entra nesse cenário de total, total falta de confiança em si mesmo, confiança na análise técnica também, porque acho que a análise técnica talvez não funcione, sem perspectiva, e a gente tem que consertar isso, consertar isso, pegou, pegou em 10 segundos, mas espero que vocês não estejam operando, estou vendo a galera comentando aí no chat, espero que vocês não estejam fazendo alt tab, operando e assistindo, essa aula pode, olha a enfiada, essa aula pode ser útil para o resto da vida de vocês, o pegou é só 15 minutos, na cabeça do pivô, olha aí, ele fez a mínima na cabeça desse pivô aqui embaixo de ontem, nesse fundo duplo, que foi, só acompanhar mais uns minutinhos aqui, não acompanha esse movimento, só de curiosidade, vamos ver, ó, saiu um número, saiu 2,66, a expectativa era 1,86, tá, 2,66, a expectativa era 1,86, taxa de desemprego caiu a 3,5 em novembro, a previsão era 3,6, e conta a DP, e conta a DP, foi o que eu estava comentando, a DP eu não acho tão importante assim, é uma prévia, porque é a empresa que, o maior processamento de folhas de pagamento, todo mundo, a minha folha de pagamento na Microsoft, na Cisco era a DP, era a DP, tinha lá o logo da DP, é o maior processador de folhas de pagamento, então, pela folha de pagamento, se eles fazem demissão, rescisão, etc, contratação, sai na folha, então, acho que, por isso que é uma referência ao ADP, esperar a escândalzinho fechar, vamos ver como é que ele fecha, e a gente já continua a aula, comenta com a galera aqui da sala, e a galera do YouTube acompanha, o que você comentou aí do fundo, da cabeça do pivô, mostra para isso, Moçada, se vocês pegarem, se vocês pegarem o histórico aí, pegarem, dias de payload, fiquem atentos, está vendo, isso daqui, se você pegar, isso daqui é uma cabeça de pivô, de um pivô maior, isso daqui é uma cabeça de pivô, de um pivôzinho menor, fundo, topo, fundo no mesmo nível, que é um fundo duplo, as mínimas e as máximas, a máxima aqui, eu vou considerar aqui, que é o topo histórico, não tem um pivô de baixo, porque a gente tem topo histórico, mas nas pauladas de payroll, de FED, decisão de juros, de ata, as extremidades, tanto na de baixo, quanto na de cima, ela para nas cabeças de pivô, onde deu start de movimentos, no caso aqui, na cabeça desse pivô, que coincidentemente, é esse topo aqui, está vendo, então a gente fica de olho, fica de olho para ver, aonde pode ir, o porquê que veio aqui, aqui está rompendo topo histórico, e a gente não tem um pivô de baixa, para ele estar testando lá, mas, só por causa disso, mas ele veio exatamente, na cabeça de um pivô, se vocês pegarem histórico, de payroll, de FED, onde tem esses candles, de paulado, assim, de volatilidade, a grande maioria, a grande maioria, não vou falar 100%, porque nada é 100%, a única coisa que a gente sabe, é que, a gente tem um limite aqui na terra, mas, a grande maioria, as extremidades, são testes, na cabeça de pivô, antes de assumir uma direção, igual aqui, ele veio, já socaram para baixo, testou aqui, e começou a subir, ok? Vocês olhem que isso daí, é bem interessante, se alguém quiser, vai de cada um, operar isso daí, ao invés de estar posicionado, para o número, posicionado para o FED, para o payroll, você pode deixar uma venda, e uma compra, nessas cabeças de pivô, bota um stopzinho, com o que você considere, e entra, isso daí vai do gosto de cada um, eu não opero, essas volatilidades insanas, aqui, beleza moçada? Ó, rompendo aqui, rompendo, toda essa pernada de baixo, aqui, a gente tem um alvo, bem, bem lá em cima, vamos pôr aqui, tá vendo que isso aqui, foi uma, opa, peguei o, errado, aqui ó, deixa eu pegar aqui ó, a gente, a gente considerando isso aqui ó, uma pernada de baixo, que está sendo rompido, por esse, por esse candle aqui, a gente tem um alvo, bem lá em cima, aí moçada, lá no 740, tá, vamos ficar de olho aqui, tá, deixa eu ajeitar aqui certinho, a mínima, e a máxima, lá no 740, tá, vamos ver se vai, beleza? o dólar, eu não vi o que aconteceu no dólar, eu só toco a tela aqui do, o dólar, o dólar, o que acontece, na minha opinião, o dólar, ele não teve uma volta tão grande na bolsa, porque o que acontece, o número lá nos Estados Unidos, é de uma economia positiva, economia positiva lá nos Estados Unidos, ah, tá errado? peraí, ah, desculpa, tá vendo? Economia positiva lá nos Estados Unidos, tira a pressão do FED de derrubar a taxa de juros, tá, enquanto aqui, a gente ainda tem uma expectativa de queda de meio, o que vai apertar mais ainda o diferencial de taxas de juros lá de fora, para cá, então, né, para o dólar, para o dólar, eu acho que não é um sinal positivo, porém, para a bolsa, é positivo, porque mostra uma economia mais aquecida, tá, então, esse é o meu ponto de vista, ele está respeitando aquele 81, eu volto a frisar e chamar a atenção de vocês, se perder esse 81, se perder esse 81, abre queda, abre um caminho para dar uma boa realizada no dólar, tá bom, moçada? deixa eu voltar lá no índice, que o André estava usando aquela tela, olha aqui a bolsa, olha a porrada que deu lá fora, é a economia aquecida, por isso que para a bolsa é positivo, para o dólar não é tão positivo por causa dos juros, pronto, galera, de volta, valeu Zé, galera, nossa, fui fazer o número 2, estava aqui me segurando, tomei café e não fui, foda, meu, estava aqui dando nó nas tripas, dando aula, bendito, perrou esse, deixa a porta aberta, o Zé vai cair duro aqui, eu sei que estou ao vivo, vai, mas todo mundo caga, não é só eu, vamos lá galera, deixa eu aqui puxar isso aqui, deixa eu botar aqui de novo como estava ontem, para a gente usar isso para aula, esquecer aqui um pouquinho o payroll, Trader Sem Losses, Paulo, tem um para ser bloqueado, tá? Cara, posso fazer o seguinte, posso te mandar um relatório de 2010, quando o Max Zuckerberg batia a bronha, ia operando 500 dólares? Posso? Trader Sem Losses, para você ver que eu perdo esse tamanho há uma década? Eu, hein? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos esquecer o payroll, vamos esquecer esse gráfico por enquanto, tá? Então, o que a gente faz aqui, na verdade, é só análise técnica. E a análise técnica funciona, e funciona bem para cacete. funciona bem para cacete, senão não tinha durado mais de 150 anos. O que que leva tanta gente a fazer tudo errado? A vontade de ganhar dinheiro. Então, uma das coisas que eu vou mostrar hoje para vocês, é alguns tipos de entradas, que não vão aparecer toda hora, mas são as mais seguras. Então, você vai ter que tomar uma decisão, uma hora, que é o seguinte, ou eu vou operar bem, ou vou querer ganhar dinheiro. Se eu operar bem, eu vou ganhar dinheiro um dia. por que eu falo um dia e não agora? Porque para você operar bem, inicialmente, você vai ter que operar muito pequenininho, para não ficar sofrendo os efeitos da emoção. Seja a vontade enorme de botar o dinheiro no bolso, alfaçar, seja, seja, botar o stop no lugar errado, porque o stop para você está caro, seja, fazer lambanças do tipo, tomar um stop e ter um dia de fúria, virar a mão, reverter, etc. Então, a única maneira, a única maneira, então, dá para botar a câmera, só que a câmera aqui no Zoom, quando joga para o YouTube, ela fica no canto superior direito, não tem como ser diferente. Deixa eu ver se eu, de repente eu jogo o gráfico mais para a esquerda, e aí dá para botar a câmera. Deixa eu tentar aqui, para vocês verem a minha cara. Eu também acho melhor a interação, se eles me vendo, não é? Deixa eu ver assim. É que pode ficar em cima dos, bom, em cima dos valores não é importante. Deixa eu ver, deixa eu botar a câmera aqui, só um segundo. Vamos ver, eu esqueci, eu botei muito esqueci, galera, vamos ver onde a câmera aparece aqui no YouTube, o delay está de, nossa, o delay para o YouTube tem um minuto e meio de delay. Será que é só aqui, só eu? Deixa eu ver se aparece a câmera. Está aparecendo a câmera ou não? Voltou? Beleza. É só ver onde aparece a câmera no YouTube para a galera não ficar sem canto superior direito, mas dá para ver o gráfico inteiro ou está tampando algum candle? Ah, pronto, agora vai aparecer, deixa eu ver, deixa eu ver, ficou bom? deixa eu ver aqui no YouTube só um segundinho, ver onde vai aparecer a câmera. YouTube, para apertar o F5 a cada 20 minutos que o delay fica em 8 segundos. Ah, a câmera está legal, dá até para puxar mais um pouquinho o gráfico para cá. Pronto. Então, qual é o objetivo desta aula? É mostrar as entradas mais seguras, as mais técnicas, as de livro, tá? Porque, como eu sempre falo, livro não mostra a operação dando stop, só mostra a operação dando certo. Só que os próprios livros têm centenas de modelos de operações, de entradas, só que a gente só precisa, sei lá, de uma, duas para ser feliz. Só uma, duas para ser feliz. Por exemplo, essa entrada de ontem que eu fiz com a mão pesada, mesmo com a mão pesada, eu fui piramidando, não foi tudo de uma vez. 36 mil reais e só não deu 47 mil, ou seja, quase 50, porque na hora que eu fiz a terceira entrada, que eu programei a terceira entrada aqui para baixo, eu cancelei a ordem de gain que estava aqui no alvo para quando entrasse o meu terceiro lote de 500 contratos, eu trocar aqui, eu botar aqui um gain em vez de mil contratos, 1.500 contratos. 1.500 contratos aqui embaixo. Nisso que eu cancelei a ordem, fiquei esperando a outra ser acionada, ela foi acionada e foi de uma vez só. Tudo bem, foi alguma coisa que aconteceu lá fora, porque também o movimento foi no SP, foi no dólar, mas depois que a notícia passou, reparem que foi no alvo de qualquer maneira, foi no alvo de qualquer maneira na sequência. Foi no alvo de qualquer maneira. Talvez até se ele estivesse vindo no meio do caminho, feito outra bandeira e rompido, eu ainda botaria mais 500 contratos para chegar aqui embaixo com 2.000. Então, ontem, uma única entrada, mas uma entrada de livro que eu comentei, perfeita, obedecia todos os critérios que eu precisava, todos, deu uma puta de uma grana. Vai acontecer isso toda hora, todo dia? Todo dia, acho que até acontece, toda hora não. Então, a paciência para esperar esse movimento é fundamental. E por isso que eu falo, não tem necessidade de operar payroll, não tem necessidade de desenvolver essas técnicas de ah, o candle da primeira hora, ah, o payroll, ah, vamos aprender a operar, sei lá, a ribboca da parafuseta, vamos fazer papai e mamãe que em nove meses sai neném. É isso, papai e mamãe em nove meses sai neném. Então, a gente não precisa fazer loucura, não precisamos fazer loucura. A única coisa que a gente tem que fazer é operar conscientemente um padrão que a gente reconheça de um livro, padrão de livro, daqueles que não dão stop, saber esperar. E depois que a gente entra, aí vem a questão do alvo, a questão do treinstop, que eu ensinava na semana passada. Na verdade, acho que até a ordem ficou ao contrário, eu deveria ter ensinado isso antes. Mas, na verdade, nem planejava dar duas aulas seguidas. Acabou, coincidiu, etc. Segue o baile. Eu, atualmente, faço todos os estudos no cheio, sempre fiz no cheio, sempre operei no cheio, mas agora, com o RLP funcionando redondinho, eu tenho operado cross-order no mini para me beneficiar da corretagem zero. Eu sempre falei que corretagem não é problema, continua não sendo de quem ganha. Por exemplo, um trade desse, se eu tivesse o plano cheio, em vez de 1.500 mini, 300 cheios, vai, daria quanto de corretagem? Era cada lote, eu pagava 8 reais para entrar, 8 reais para sair, 16 reais por lote, tá? 16 reais por lote, deixa eu ver aqui. então foi, deixa eu fazer a conta aqui, que essa conta eu já não consigo fazer de cabeça, quer dizer, consigo ou não consigo, mas 300, então, dividido por 5, entrei com 60 lotes, 60 lotes de 5 contratos, vezes 16 reais, eu pagaria 960 reais de corretagem, para quem fez 36 mil, faz diferença pagar mil reais de corretagem? nenhuma, zero, zero, eu sempre falei isso, como a galera me bateu por conta disso, mas por quê? Porque na minha cabeça, da maneira como eu já opero, por exemplo, índice futuro desde 2006, desde 2006, pô, quando eu comecei a operar, na época era mini, não se operava cheio em plataforma, então eu tinha que operar no mini, e eu fiquei operando de 2006 a 2007 mini contrato de índice e de dólar, mais de índice, dólar não tinha de poder nenhuma de índice e quando eu vi que estava dando muito pau o WTR, que era o web trade da BMF, nenhuma plataforma roteava ainda, foi quando eu migrei para a Vale e passei 2008, 2009, só operando day trade com Vale, às vezes outros papéis e 2010, as plataformas já estavam roteando o índice, etc, cheio, aí eu fui para o cheio para voltar a operar cheio em 2010 para cá. tá bom? Beleza? Bom, galera, e aí eu falava, quando eu estava no mini em 2006, era R$5,00 para entrar, R$5,00 para sair cada contrato, isso não era problema para ganhar dinheiro, já operava também mais pesadinho no mini nessa época, em 2006, mas quando eu comecei em 2010, no cheio, depois eu chegava a pagar R$2,00, R$3,00, R$4,00 de corretagem por dia, isso não era problema, porque ganhava-se muito mais. Quando eu comecei nas redes sociais, que eu acho que estava R$1,00 a corretagem, e eu comecei a falar que corretagem não era problema, ninguém começou a me xingar, mas eu falei, peraí, R$1,00, cada ponto é R$0,20, 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 R$1,00, são cinco pontos que você paga de corretagem, se você ganha R$300,00, qual é o problema de pagar cinco? Na minha cabeça, eu não entendia isso, porque a galera estava reclamando de corretagem, aí começou a guerra de corretagem, foi de R$1,00 para R$0,80, depois para R$0,50, aí a galera falava, mudava de corretora por causa disso, eu falei, mas por quê? Não, porra, eu não estou ganhando dinheiro por causa da corretagem, é sério isso? Não está ganhando dinheiro por causa da corretagem? Pô, você não está ganhando dinheiro porque está fazendo tudo errado, a corretagem não é problema, nunca vai ser de nenhum problema de nenhum trader, meu, não pode ser, mas hoje em dia, pô, tem corretagem zero, por que eu não, eu, porra, eu não posso pôr isso no meu bolso, né? Eu continuava no cheio porque eu não confiava em RLP, eu já vi muito bug em plataformas nesses meus 17 anos, bugs severos, só que me deram um feedback que estava funcionando redondinho, a velocidade da luz, eu migrei para o RLP da modal, que está realmente funcionando redondinho, nunca tive problema, minha corretagem agora é zero, e eu opero o mini, então essa operação foram 1.500 minis ao invés de 300 cheios, ou seja, ao invés de eu entrar com 100 cheios na operação, que é como eu gosto de abrir a operação, eu abri com 500 minis, beleza? Então é isso, outra coisa, tem que ser DMA2, eu gosto de DMA2, só um segundinho, galera, Pronto, voltei, galera. Então corretagem nunca foi problema, por quê? Porque eu sempre operei desse jeito, sempre operei desse jeito, análise técnica, sempre foi, esse toque vai dizer que vocês não conhecem esse toque, money do Pink Floyd, pelo amor de Deus, money do Pink Floyd, sério que vocês não conhecem money? Trader que não conhece money é foda, hein? Vamos lá, então vamos lá, hoje as entradas que a gente vai fazer são a Pescando Peixe no Barril, agora que estou com o vídeo, tá? O livro aqui, Magos de Mercado, tem alguns trechos aqui, finalzinho desse livro por si só, acho que vale um, sei lá, acho que esse, essas paginazinhas do final da página, cadê? Da página 467 até a página 491, não, 491 não, peraí, 467 até 485, essas 18 páginas aqui valem R$ 1.800, tá? R$ 100 por página, essas páginas aqui valem mais que todos os cursos que vocês já possam ter pago na vida, se realmente vocês lerem isso e aplicarem o que está aqui escrito vale mais que qualquer curso já feito na sua vida, tem certeza absoluta, essas 18 páginas, só que 18 páginas é isso, tem o resto do livro inteiro para vocês lerem, o que que a gente tem nessas 18 páginas, né? Deixa eu procurar alguns trechos aqui e comentar com vocês, que tem tudo a ver com essa aula de hoje, né? Ah, que legal. São 42 tópicos, né? Resumindo, 42 tópicos resumindo a real vida de trader, a real profissão de trader, né? Por exemplo, tópico número 2, examine seus motivos, pense sobre por que você realmente quer operar, se você quer operar pela emoção, seria melhor estar andando de montanha-russa ou voando de asa delta. No meu caso, descobri que o motivo subjacente à negociação era segurança ou paz mental, dificilmente o estado emocional típico do trading. Outro motivo pessoal para operar foi que eu adorava solucionar quebra-cabeças e os mercados e os mercados forneciam um quebra-cabeça ideal. Vai falando, o mercado é um mestre severo, você precisa fazer quase tudo certo para vencer, quase tudo certo para vencer. se uma parte sua está puxando em direções opostas, o jogo é perdido antes de começar. Esse é o segundo, é o segundo. E segue por aí. Adequar o método operacional com a sua personalidade, mais um tópico. É absolutamente necessário ter uma vantagem. Outro tópico, que eu até já gravei um vídeo sobre isso. Qual é a minha vantagem? Qual é a minha vantagem operando? Qual é a minha vantagem, galera? Eu opero a favor da tendência, porra. Eu estou operando, a direção está todo mundo operando. Os grandes players estão operando. Eu não fico procurando fundo quando está caindo. Eu não fico procurando topo quando está subindo. Eu espero os grandes players me mostrarem isso. E não é um candlestick que vai mostrar isso. Até dá. Mas, porra, é um candlestick, é o volume, é o alvo de FIBO que foi atingido. É uma série de coisas que eu posso operar retração. Retração, perdão, reversão. Mas, mesmo com esses cenários de reversão explícitos na minha cara, se eu realmente seguir essas regras, procurar esses padrões, a probabilidade de acerto vai ser muito maior. Mas é uma zona sempre de muita briga. Porque nem todos os players estão querendo reverter naquele ponto. Tem gente que quer puxar mais. Então, de repente, ali é uma zona que ainda rola chances maiores de stop. Posso arriscar entrar? Posso. Posso. Se realmente eu for um cara bem técnico, eu vou acertar muito mais do que vou errar. O Albrox fala que reversão e tanto por cento das vezes falham. Eu acho, se a gente operar com técnica, com contexto e com paciência para esperar boa reversão, acho que a gente acerta, sei lá, a 60% delas. Mas não é mais fácil eu operar a favor da tendência? Ou seja, essa é a minha vantagem. Eu estou operando na direção do que todo mundo está fazendo. Você não pode ganhar sem ter uma vantagem, mesmo com a maior disciplina do mundo. É aquilo que eu falo. Ficar operando padrão que tem 50% de acerto, mesmo que você tenha a maior disciplina do mundo para quando ganhar dar 2x e quando perder sair com x, a longo prazo não vai dar certo. É o trade de Excel. Então, se você não tiver uma vantagem, mesmo com a maior disciplina do mundo e competência para gerir dinheiro, você vai perder. Caso contrário, seria possível ganhar na roleta no longo prazo, usando disciplina e controle de risco. Então, isso é impossível, de acordo com as leis da probabilidade. Determine um método, então aqui fala de análise técnica. Desenvolvimento de um método é um trabalho árduo. Mas vamos lá, cadê a questão? Gestão do dinheiro e controle de risco, uma boa negociação deve ser feita sem esforço. Olha que legal. Na parte de cima, habilidade versus trabalho árduo. Aí ele comenta que, por exemplo, por mais que eu corra, sei lá, vamos supor que eu tivesse 20 anos ainda, por mais que eu treinasse 8 horas por dia, corrida, eu não ia correr mais rápido que o Zenbolt. Ou seja, tem o lado do talento nato. Mas agora, mesmo esses caras têm um trabalho duro. Tem um trabalho duro por trás. No trading, talvez a pessoa tenha um talento nato em termos emocionais para o trading. Mas o trading é uma profissão que com trabalho duro você consegue performar bem. um bom trading deve ser feito sem esforço. Aí até ele fala, espera aí, mas em cima você fala que o trabalho é árduo. O que? O trabalho é árduo para você aprender. Agora, a operação tem que ser sem esforço. O trading está o sinal, você entra, programa alvo, gerencia o stop e acabou. É como acho que o Mark Douglas que fala, o processo inteiro você tem que ser apaixonado por ele, você tem que curtir ele do início ao fim. Mas a operação em si do todo o processo teoricamente, para vocês talvez não seja ainda, mas teoricamente é a parte menos importante. É uma parte puramente processual, burocrática. Processual não, automática. Você viu a entrada, 36 deu sinal, você entra e acabou. Mas qual é o processo? Fazer diário, ver onde errou, aonde deu entrada e você hesitou, se a entrada que você fez deu gain e foi certo ou se foi um gain de uma entrada horrorosa que você deu sorte. Mas a questão da disciplina, plano de operação, etc. A virtude da paciência é o tema dessa aula, então. Eu estava colocando esse tópico, é o tópico número 18 dos 42. A virtude da paciência esperando pela oportunidade certa aumenta probabilidade de sucesso. Você nem sempre tem que estar no mercado. Como Edwin Lefebvre mencionou em seu clássico Reminiscências de um especulador da Bolsa, que é a biografia do Jesse Livermore, há o tolo, abre aspas, há o tolo que faz a coisa errada em todos os momentos em qualquer lugar. Mas há o tolo de Wall Street que pensa que deve operar o tempo todo. E agora, olha só a frase de um dos maiores donos de hedge funds do mundo. Acho que só perde para o Rei Dálio, que é o hedge fund Bridgewater, que é o maior hedge fund do planeta. Estou falando de Jim Rogers, que é esse texto aqui. Uma das mais empolgantes descrições de paciência na negociação foi oferecida por Jim Rogers no Mago de Mercado Romium. Eu só espero até que haja dinheiro sobrando e tudo o que eu tenho que fazer é ir até lá e pegá-lo. Em outras palavras, até que ele tenha tanta certeza de que um trade, uma operação pareça tão fácil para tirar dinheiro do pregão, ele não faz nada. O maior, um dos maiores traders do mundo. Então, gente, é... por que que vocês insistem em recusar, refutar ou não aceitar ou negar a experiência dos maiores do mundo? Esses dias eu fiquei muito puto, eu acho que o cara estava aqui, foi bloqueado ainda há pouco, com um imbecil que ficou indo no YouTube falar mal de média móvel. Falar mal de média móvel. Esse livro eu acho que ainda está em São Paulo. Ah, não, não. O Daniel Kahneman está aqui. Tudo que era de economia foi para cá, para trás de mim. Quer ver? Mas até achar o livro aqui no meio, o Rápido e Devagar, é do Daniel Kahneman. Mas o amigo meu mandou justamente o trecho que eu falo todo dia na sala, um trader da sala mandou para mim justamente uma foto, uma foto disso. Deixa eu ver. Está aqui, regressão à média, capítulo 17, rápido e devagar. Está aqui, regressão à média. Cara, o cara é Nobel de Economia, o cara é psicólogo, especializado em matemática, agora não sei se foi mestrado, doutorado, sei lá. E ele explica o conceito de regressão à média, que é o que eu uso aqui, que foi esse trade de ontem. Desculpa. Desculpa a galera da geração milênio, a galera Nutella que está uma todinha que a mamãe leva no quarto antes de dormir, mesmo já tendo 18 anos na cara. Desculpa. Mas eu não aguento mais a arrogância dessa geração. Eu não aguento mais a arrogância dessa geração. Geração YouTube. YouTube? Que acha que o conhecimento do mundo está no YouTube, refuta os livros, não lê livros, se gaba de não estudar, de não lê livro. De não lê livro. Tudo que eu ensino aqui eu tiro dos livros. Eu não pari nada da minha cabeça para ser diferentão e vender curso ou coisa parecida, até porque eu não vendo curso. Diferente. Eu sou trader e sou professor. Pronto. Acabou. Eu não sou vendedor de curso. Então, a galera fala mal da análise técnica, fala mal de tudo, fala que está tudo errado e inventa um monte de merda para vender curso. Para vender curso. Oi, filhote. Fala. Ah, eu não sei a senha do Netflix, filha. Agora eu não vou poder ver. Fala para ela ver no meu celular. Não lembro a senha. Troquei a senha esses dias. Então, eu e a galera da sala que a gente usa a média todo dia, te ganhando dinheiro para caramba com isso, como é que alguém pode dizer que média não funciona, que média não existe, que média não é coisa profissional? Aí eu ainda perdi tempo refutando. Cara, meus amigos de banco, de tesouraria, todos que já me mandaram gráficos, tem três médias nos gráficos deles. Como é que pode falar que média não sepa nada, uma coisa tosca, operar, operar porque está trabalhando acima da média, isso não é coisa de profissional. Meu, está aqui os exemplos, olha os exemplos, o que é uma média? Simplesmente, não é um indicador, indicador, mágico em nada, é um cálculo matemático aqui que me diz para onde está indo o preço, a direção do preço, só isso, nada de mais. Assim como eu falei ontem, o Boletim Focus, todo dia tem as médias, todo dia, toda segunda-feira tem as médias dos maiores dealers do Banco Central em cima da Selic, do PIB, do dólar, do IPCA, para 2019, 2020. e além da média deles, tem a média que a gente acompanha dos vários Boletim Focus que saem toda segunda, para a gente ter uma noção se a média da Selic está subindo, está caindo, e em cima disso o nego opera, nego opera, DI, toma posição, etc. Então, o Zé não vai ver dólar não, Miguel, desculpa, agora é aula hoje, tá? É aula, Miguel, é aula, isso que a gente vai ensinar é para usar para o resto da vida, quem vai, a gente não vai operar dólar nem índice agora, tá? Esse dinheiro que a gente pode estar deixando de ganhar hoje sem operar, não, desliga, eu estou aqui fazendo uma live no YouTube, pelo amor de Deus, você não vai ver agora, não, você vai ver televisão sem som? Como, você vai ler lábios? Sim. De desenho animado? Sim. Ah, então tá, eu sabia que dava para ver lábios de desenho animado, então tá, então show, mas aí está o Zé sentado aí, filho, senta lá de trás, o Zé está aqui comigo. Cara, não adianta vocês ficarem, galera já achou o livro, Zé, pela câmera. Não, eu não consegui achar, cara. Eu não consegui achar, estamos falando aqui que está na esquerda, Zé, está ali na esquerda. Na esquerda? É, não sei se você... O cara melhor que eu, qual é o livro? É branco, branco, bombada branca. Ali, vai achar, olha o meu dedo aqui, vê se não é esse aqui, ó, vai para cima, para a direita, para baixo, aí vai para a direita, não, direita, 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 não é esse? Rápido devagar, é bom, assim, batido. Ó, rápido devagar, Daniel Kim, eleito um dos melhores livros de 2011, pelo New York Times Book Review, capítulo 17, portanto, deixa eu ver onde está. regressão à média, né? Aqui, isso é análise técnica pura, falando de ancoragem, capítulo 11, né, risco, expressão, menos é mais, regressão à média, domando previsões intuitivas, a ilusão de compreensão, a ilusão de validade, sensacional esse livro, vamos lá, é, página, 222, três patinhos, aqui, regressão à média, não sei se dá para ver, deu para ver aí, galera? Ó, regressão à média, é, não dá para ver muito, isso aqui, inclusive eu falo no meu curso, tive uma experiência ao estilo Eureka, eu tive uma das experiências ao estilo Eureka mais gratificantes de minha carreira, quando ensinava a instrutores de voo da Força Aérea Israelense sobre a psicologia do treinamento eficaz, né? Mas, enfim, não vou ficar lendo o livro para vocês aqui, mas eu lembro esse exemplo da Força Aérea, né, ele falando da questão da regressão à média, dos resultados dos caras em dogfights, etc, né, mas, enfim, gente, eu não vou analisar açúcar nem nada, gente, eu não estou aqui para analisar nada para vocês, eu estou aqui para dar uma aula sobre como pescar peixe no barril, galera, pelo amor de Deus, não insistam, né, não vou olhar dólar, eu vou conduzir aqui a aula como achar que tem que ser conduzida, então, continuando aqui a virtude da paciência, ou seja, Jim Rogers, outras palavras, daqui a ele tenha tanta certeza que uma operação parece tão fácil para tirar dinheiro do pregão, ele não faz nada, Mark Weinstein, também entrevistado no Mago de Mercado, foi nessa seguinte analogia, embora o guepardo seja o animal mais rápido do mundo e possa pegar qualquer animal nas planícies, ele esperará até que esteja absolutamente seguro, inclusive por acaso eu vi isso no Animal Planet esse final de semana com meus filhos, guepado caçando, né, ele esperará até que esteja absolutamente seguro de que pode pegar sua presa, ele pode esconder no mato por uma semana, esperando apenas o momento certo, terá que esperar por um antílope bebê e não qualquer antílope bebê, mas de preferência um que também seja doente ou coxo, só então, quando não há nenhuma chance de que possa perder sua presa, ele ataca, isso para mim é o epítome do trading do trader profissional, como último conselho sobre o tema da paciência, evite especialmente se sentir ansioso para operar, para recuperar as perdas prévias, o trade vingativo é uma receita certa para o fracasso, não preciso nem falar mais, né, então, vamos finalmente aos padrões, então, que são os padrões de livro, os padrões de livro, não, os padrões de pegar peixe no barril, ao invés de se jogar no mar para pegar peixe no meio dos tubarões brancos, tem várias pessoas na sala, escrevendo, ao longo desses três anos, mas escrevendo esses dias, que estão lá 18 dias sem loss, né, três meses seguidos com quem, 18 dias sem loss, ontem, o Guilherme escreveu, né, no outro dia, acho que foi a Fernanda, puta, fiz 1.100 pontos, uhul, estou fechando aqui a plataforma, aí eu até perguntei, pô, Fernanda, que legal, seus primeiros mil pontos aqui na sala, não, já fiz várias vezes, obrigado, mestre, opa, que legal, né, então, os exemplos de quem está tendo sucesso brotam diariamente no chat, em dias que o mercado é bom, tem dias que o mercado é ruim, aí realmente fica difícil, mas mesmo assim, se tiver paciência, dá para ganhar dinheiro, teve um dia que o mercado estava uma merda, eu pedi dinheiro, tinha três pessoas que fizeram mais de mil pontos, falei, caraca, meu, até a galera falou, pô, quem são essas três pessoas, né, para a gente ver o que elas fizeram, eu mesmo fiquei curioso, então, o dia que o mercado é muito bom, né, bem tendencioso, bem técnico, o número de pessoas ganhando na sala supera os 75%, nosso recorde, uma vez, foi 93%, né, mas semana passada teve um dia que foi tão maravilhoso, tão tranquilo, tão fácil de ganhar, deu 75% com o gain e 12% no 0x0, ou seja, ganhou e perdeu, ou perdeu, depois recuperou e ficou no 0x0, não tentou entrar de novo, enfim, então foram 87% sem loss, 13% perderam dinheiro, o que esses 13% quando vê o resultado da sala tem que fazer? Porra, eu operei tudo errado hoje, não é possível, com esse número avassalador de pessoas ganhando, eu fiz coisa errada, eu fiz coisa errada, tem que descobrir urgente, se não, se eu não descobrir urgente o que eu fiz de errado, eu vou continuar fazendo errado, tira o gráfico e coloca só o seu rosto, só que agora eu vou começar a entrar no gráfico, Fábio, tá? essa aula vai ficar gravada para toda a eternidade, antes, relaxa. Então, se você não fizer o seu diário para descobrir aonde você está errando, você está condenado a cometer os mesmos erros, e é a nossa regra número 4 da sala, só uma coisa pior que está errada, é permanecer errado. Deixa eu fechar aqui todas as outras abas, qualquer coisa eu abro elas depois. Só há uma coisa pior que estar errado, permanecer errado. Haja imediatamente, sem hesitação, quando o seu trade system dera o sinal, foi o que eu fiz ontem. Aqui, foi o que eu fiz ontem aqui, entrada linda no meu trade system, o mercado já estava em tendência de baixa, corrigiu até a média e voltou a cair. Hora de vender. Então, é o que eu falo, brincando, a gente não procura topo, quando está subindo. A gente não procura fundo quando está caindo, mas a gente tem que procurar topo quando está caindo, porque em tendência de baixa, o mercado faz zigue-zague para baixo, ele não cai em linha reta. Então, ele cai, sobe um pouquinho, cai, sobe um pouquinho, cai, sobe um pouquinho. A gente tem que encontrar esses topos para quando voltar a cair, vender. E quando está subindo, a gente tem que procurar esses fundos, porque ele sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho. Depois de cair um pouquinho e volta a subir, eu tenho que procurar a minha entrada. Então, operar tendência é a melhor maneira de se ganhar dinheiro. Só que, para você operar tendência bem e ter essa paciência, tem uma série de coisas que não sei se a galera está disposta a aceitar ou ter paciência e acatar. Por exemplo, não tentar reversão, não procurar mais reversão, para ficar com os olhos aguçados, igual o guepardo, que espera, como acabei de falar, espera dias para pegar a presa certa, sem risco de perder a presa. Você não pode deixar a sua visão embotada porque você está procurando uma reversão. Sabe por quê? O que acontece? Você tenta a reversão três, quatro vezes e toma stop. Na quarta ou na quinta vez, você entra de novo teimoso e acerta. E aí o negócio começa a voltar um pouquinho. Mas aí você já está com cem pontos na mão, você alfaça. Por que você alfaça? Porque você acabou de tomar um monte de stop ali naquela região procurando o topo. E eu vejo isso, sabe como, galera? No times and trades de corretoras pessoa física. Pega o corretor que vocês sabem que não tem institucional, só pessoa física, por exemplo, a Clear, bota ela no times and trades e vocês vão ver quando aparecer um candlezinho, uma tendência de alta, uma estrela cadente num minuto, num dois minutos, num cinco minutos, numa tendência de alta, vocês vão ver que o saldo vendedor aumenta para cacete. Até porque eles já estão vendidos numa tendência de alta. É impressionante. Eles vão vendendo, fazendo preço médio, os traders. e na hora que o mercado há um padrãozinho desse, a posição vendida aumenta para caramba. Aí sobe um tiquinho e já diminui. Então, o que acontece? De tanto tentar acertar topo, quando acerta, não pega mil pontos. Por quê? Porque já não tem o emocional preparado para isso, para pegar a tendência. já tomou um monte de stop. Enfim, dá tudo errado. Então, igual o guepardo. A cliente está vendida agora no Times An 3. Vou até ver aqui. Quer ver? Olha que interessante. Mercado subindo para cacete no índice. Vamos ver. Ferramentas. Vamos mostrar. Alguém me deu o toque aqui. Vamos ver. Times An 3. Deixa eu botar aqui o Win Z19. Revolução no tempo. Está livre aqui. Mercado. Deixa eu soltar aqui essa janela. Opa. Não. Essa aqui. Livre. Olha. Vou botar a mesa livre e botar topo aqui. Topo. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Clear. Galera, não estou falando mal de clear, não. Pelo amor de Deus. Não quero inserção de saco, não. É que lá só tem TID e pessoa física, não é? Então, um belíssimo exemplo. Olha, clear. Vendido em mil contratos. Com o mercado subindo igual uma vaca brava. Tá? E olha só. Vamos ver aqui essa alta aqui. Perrou. Perrou. Foi 10,5. Olha. Olha aqui, 10,5. O que aconteceu? Olha o saldo vendido onde chegou. 2.600 contratos. Aqui, 10,5 começaram a vender aqui. Não sei se foi para pegar payroll, etc. Depois, houve aí estopando, mas o saldo já foi vendido. E o saldo agora está aumentando vendido nessa consolidação. O saldo está aumentando. Mil contratos vendidos. A máxima do índice foi 11.660. Então, pessoa física fica procurando o topo. Não opera tendência. Tem o UBS. Vamos ver o UBS como é que está. O UBS comprado em 4.000 contratos. Chegou a estar comprado em 7.500. Aqui, por volta desse horário aqui. Então, foi subindo e ele está devolvendo uma parte. Botando lucro no bolso. Muito bem, ele faz arbitragem também para cacete, no mínimo cheio. Mas está aqui. Tullet, Guide, Morgan, Itaú. Então, operar tendência é tirar uma vantagem. É operar com uma vantagem. Com uma vantagem. E a gente precisa de uma vantagem para ter chance de ganhar dinheiro. E paciência para e paciência para esperar a entrada perfeita do dia. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar dessas entradas perfeitas. Eu vou pegar umas 3 ou 4 hoje para a gente explorar. Inclusive, uma de VWAP. Então, essa aqui no índice é bandeirinha. essa acho que é a melhor de todas. A galera que tem... Tem muita gente que me tem dado o toque do tipo, André, puta, eu só estou operando bandeira e estou há não sei quantos dias, semanas ganhando. Está certo fazer isso? Porra, que pergunta. É óbvio que está. Inclusive, eu invejo você pela disciplina de só operar isso, esperar realmente ter uma bandeira. Esperar realmente ter uma bandeira. outro ponto que eu reparei ao longo dos anos. Tendências boas, tendências boas é quando a média, a média de 20 está por volta de 45 graus, uma inclinação saudável. Isso tem até a ver com um pouco de matemática. Quando a inclinação é muito abrupta, um crescimento exponencial, é onde tem mais chance de dar merda a qualquer momento. Quando ela tem uma inclinação por volta de 45 graus, é a inclinação mais saudável em termos de tendência para se operar e para operar principalmente bandeiras. Bandeiras. O que são bandeiras? São esses movimentos aqui de correção à média. Eu chamo de bandeira, já fui criticado no início, mas graças a Deus essas pessoas voltaram para o limbo de suas vidas. Falavam assim, isso aqui não é bandeira, porque não teve mastro. Cara, eu chamo do jeito que eu quiser. Vou chamar então de faixa do mengão campeão das Américas. Pode ser? Mas eu chamo de bandeira até para efeito didático, lúdico, apesar do que realmente uma bandeira, talvez isso aqui seja uma bandeira clássica, um mastro, uma bandeira, rompeu, só que inclusive não, nem rompeu e foi direto, ainda ficou mais um tempo consolidado, depois foi direto. Mas enfim, vocês entenderam, isso aqui é uma bandeira, ou seja, são candles muito próximos um do outro, em termos de variação de preço, variação de preço muito pequena. Reparem, por exemplo, esses dois candles de baixa, dois candles de baixa, nós tivemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete candles trabalhando dentro desses dois, dentro desses dois vermelhos. Ou seja, isso não é força compradora, isso não é força compradora. Podia, de repente, até começar a entrar força compradora e romper e lá buscar topo. De novo, eu não sei o que o mercado faz, eu só sei o que eu faço. A gente nunca tem como, a gente nunca vai saber o que o mercado faz, senão a gente operava um milhão de contratos e operava sem stop. A gente nunca sabe o que o mercado vai fazer, mas a gente tem obrigação como trader de saber o que nós vamos fazer. Então, o que nós vamos fazer? Esperar uma entrada como esse tipo, como o guepardo, pescar peixe no barril. Então, bandeira, está em tendência de baixa, de repente, o mercado para para respirar, vai até a média, bate e retoma a tendência. e aí tem a questão dos alvos para a gente realizar o nosso gain. O trading stop para realizar o nosso gain, etc. Então, vamos procurar aqui outras bandeiras aqui no índice E. Ou no dólar, no dólar, vou falar de outro padrão parecido com bandeira, mas tem até um nome especial para ele. Mas deixa eu ver se tem outras bandeiras óbvias aqui. Essa aqui não estava tão óbvia, mas eu entrei. Olha essa aqui. isso aqui não estava tão óbvia, mas eu entrei. Opa. Entrei comprado. Imagina, o cara olha e fala, nossa, já subiu, já subiu, já subiu 700 pontos. Eu vou operar vendido, não vou operar comprado. Muita gente aqui, de repente, viu esses padrões aqui e saiu vendendo. Nossa, saiu vendendo. E quando fez essa barra aqui, eu comprei. Ó, 700 pontos de alta já. Pô, mas você comprou topo, André. Quem disse que isso aqui é topo? Aonde está escrito que é topo? Ah, olha só, a máxima do dia, a máxima do dia anterior, nem sei se é a máxima do dia anterior. É, foi. Mas eu... Máxima do dia anterior, mas você comprou topo. Mas olha só o contexto onde eu comprei, né? rompendo para cima. Deixa eu ver se tem mais alguma... Nem todas as marcações eu faço. Aqui é uma bandeira de baixa, ó, que acabou não indo adiante, até pelo horário, né? Falta de volume, etc. Tá? Continuação aqui do movimento de baixo, ó, para baixo. Olha que é uma bandeira de novo indo até a média. Né? André. Oi. Algumas vezes eu não opero esse movimento porque eu já estou posicionado provavelmente no dólar nessa hora. Eu não opero os dois simultaneamente. Fala, Zé. Comigo que essa bandeira de baixo não foi? Que ela fechou ou que andou rompendo a bandeira mas perdeu a mínima. É, não perdeu a mínima. Não acionou a entrada aqui. Apesar de ter uma bandeira desenhada, não deu a entrada que não acionou a bandeira, né? E também, aquilo que eu falo, não vamos também fazer a entrada depois de ter cumprido o alvo de FIBO. Vamos ver aqui, ó. Ó. Olha só. Alvo de 100%. Porra. Eu quase nunca, como ontem, tem que ter uma razão muito boa para eu entrar buscando o terceiro alvo de FIBO, que era o alvo de 100%, o que a gente chama de segundo alvo na sala, ó. Então, não vale a pena tentar entrar. Ah, mas vai romper, vai no terceiro alvo. Você tem certeza que vai no terceiro alvo? Tem certeza que vai no terceiro alvo? Né? Olha aqui, outro padrão lindo que eu vou mostrar já já para vocês de compra. Aqui o retângulo, ó. mais uma correção. Aqui não dá para chamar de bandeira, a figura não está tão clara, mas olha, correção com reversão na média. Olha as entradinhas que a galera fez aqui, ó. Primeira entrada aqui, depois segunda entrada aqui, piramidando, depois terceira entrada aqui. Sabe? E vai piramidando e vai surfando a tendência, porque não tem forças contrárias, né? Quando está em tendência. ou se tem, não tem força suficiente para reverter o mercado, por isso que está caindo. As forças dominantes são de venda, de queda. Olha a média para baixo, quantas reversões até a média e depois volta a cair. Opa! Não chega a ser uma bandeira, mas a média já virou, né? Ele subiu, a média virou e rompe máxima. Na verdade, aqui a entrada não foi nem por isso, foi para o VWAP, tá? Porque agora eu estou com um layout de média. Olha aqui, média já para baixo, vai até a média, cai. O problema aqui é a gestão de stop. Quem usa stop na mão, isso aqui não deu stop. Aqui usa stop automático, aqui na máxima, aqui deu stop. Quem usa stop na mão, como eu, e já me machuquei muito esses seis meses por causa do Trump, quem usa stop na mão, isso aqui não deu stop. Porque na sequência ele vai, ele chega a acionar o meu stop na mão, mas que não está programado, mas eu espero que ainda eu fechar, ele volta, né? E aí, o que eu faço nessa hora? Opa! O que eu faço nessa hora? Bom, não stop, porque ele não fechou acima do meu ponto, e aí eu boto um stop automático aqui nessa máxima. É o que o Mário me ensinou, que chama stop de cutucada. se você tem um stop na mão, ele vai lá, passa pelo teu stop, mas volta, e com isso o seu stop, então você, o Kendo fecha, então você não precisa acionar o teu stop. Mas, como já violou uma vez, bota stop na máxima ou na mínima, no caso, na máxima desse Kendo que violou o teu stop, mas que depois não acionou, tá? E dito e feito. Na sequência, pum, o mercado derreteu, né? O mercado derreteu. Olha quantas regressões à média. Olha que bacana, galera. Uma regressão à média, olha a porrada para baixo. Outra regressão à média, porrada para baixo. Outra regressão à média, porrada para baixo. Outra regressão à média, porrada para baixo. Olha aqui, mercado de tensa de alta, regrediu à média, voltou a subir. E por que a gente procura, no caso, tensa de alta? A gente procura fundo. Esses fundos aqui, para entrar comprado e botar stop aqui no fundo. aqui, andou de lado, comprou esses topos, fechando na máxima, é compra com stop aqui embaixo, stop curto, você ainda pega a tendência. Olha uma regressão à média perfeita, regressão à média perfeita. Puta, André, mas você vai comprar embaixo da 200? Porra, ainda tem espaço para ir lá. E quando chega lá, eu faço o treino stop, boto stop na mínima do que chegou lá. Porque caso bata e volte, eu vou sair com ganho ainda. Se eu tenho espaço até a média de 200, eu entro nela. Se eu vou ter espaço para gerenciar o trade, proteger o ganho, por que não? Esse aqui que está lindo, essas bandeiras todas aqui. Olha só, uma depois da outra. Uma depois da outra. Olha. Uma depois da outra, galera. e já no início do pregão. Olha que coisa mais linda. Logo na sequência, mais uma. Ele rompeu a 200 e veio e foi pullback. Você vendeu com a 200? Você vendeu com essa 200? A 200 está para baixo. Está dizendo que no gráfico de uma hora está caindo. Então, se no segundo está caindo e no gráfico de uma hora está caindo, por que eu não vou vender? O melhor tipo de operação é essa. 60 minutos caindo e 5 minutos caindo junto. Uma atrás da outra. Uma correção atrás da outra. Galera, viram por que isso aqui é tirar peixe do barril? Viram por que isso aqui é tirar peixe do barril? E quem tem um bom controle de risco, inclusive, e bota o alvo e quer ir até o alvo, tem oportunidade de piramidar, ou seja, adicionar novos lotes na venda, sem tomar mais risco. Muitas vezes o stop está em um ponto tal que o preço médio dos teus lotes está acima do stop. Ou seja, se você for estopado, ainda sai com gain. Ainda sai com gain. Eu não estou olhando o chat, desculpa. Porque alguém está falando uma coisa. Mas eu não vou olhar agora a média de 8, Jefferson. Eu não vou operar agora. Gente, por favor. Você da sala também. Eu não vou fazer isso agora. Hoje é dia de aula. porque eu falei para o YouTube e vale para vocês. Vocês podem continuar operando, se quiserem. Vocês já têm conhecimento, já sabem o Trade System. Mas eu não vou ficar olhando o chat. Eu não vou ficar olhando o chat para tirar dúvida de vocês hoje. Está programada essa aula desde sexta passada. Por favor. Essa aula vai repercutir em gain para vocês para o resto da vida. É importante o gain de hoje, dessa sexta-feira? Então, está. Beleza. Não, beleza. Valeu. Não, eu vou falar depois da 8 também, mas não agora. A 8 é a supertrend que eu vou mencionar. Está bom? Está funcionando a média de 20 agora? Deixa eu ver. Ela está comentando que é a média de 20. Opa. Ficou em cima da minha imagem. Por enquanto, agora, não está na média de 20. Vamos esperar. Vamos esperar. Se é que vai vir, não sei. Como eu falei, galera, eu não sei como é que vai fazer agora. Por isso que eu amo operar e ensinar ao mesmo tempo. Porque é um ensino real. Não só porque eu estou botando minha grana em jogo e grana alta. E aí tem o lado emocional. Aí tem que ter o lado também da disciplina, da paciência. Ou seja, é um ensino mais completo porque não é só ensino de análise técnica. Ah, engolfo de alta, engolfo de baixa. Ah, o que é um retângulo, o que é um oco. Ah, onde entra no oco. Beleza. Isso aí está nos livros. Vocês podem estudar. Está no YouTube. Aqui é diferente. Eu não sei o que o mercado vai fazer. Então, eu só preciso saber o que eu vou fazer. Gente, se eu souber o que eu vou fazer, acho que é 90% do trade está ganho. Da nossa vida de trader, do nosso projeto de ser trader, se a gente souber o que a gente vai fazer, 90% do caminho está andado. A questão é a gente saber o que vai fazer e saber certo. Estudar, ler os livros, que a galera não quer, não adianta. Então, por exemplo, agora. Agora eu não vou entrar. Deixa eu até ver os pivôs de hoje. Eu gosto muito de operar o pivô do dia. Vamos lá. Pivô do dia. O dia começou aqui. Então, eu já tenho um pivôzinho aqui. Deixa eu botar esse topo. Eu vou botar o fibo direto no topo. Mas não é o que eu faço operando. A galera que está comigo sabe que eu pego o pivô e projeto. Mas eu quero ver se ele está trabalhando já. Aqui foi um alvo de algum pivô. Deixa eu ver. Pronto, botei. Ele foi no alvo de 161.8 dessa consolidação aqui. Desse primeiro movimento do dia. E eu até posso considerar sim, isso aqui é um pivô. Aqui é um pivô diluído. Então, o que seria esse pivô? Esse fundo. Esse topo. E eu tenho outro fundo mais alto. Eu tenho esse fundo mais alto aqui. Eu tenho esse fundo mais alto. Aí rompe é compra. Aqui é compra. Beleza? Quer dizer, não porque perrou. Então, só prefeito didático. Eu não compraria isso na hora do perruco. Eu não sou maluco. Eu não passo bosta no pão de manhã. Mas repare que, tecnicamente, foi no alvo de 161.8. Então, por exemplo, esse pivô já não tem mais alvo. O que eu faço? De novo, eu não sei como é que vai fazer. Eu preciso saber o que eu faço. Eu vou esperar uma correção desse mercado. Desse movimento. tipo, ele corrigir como na maior parte das vezes, se quando é só correção, ele corrige até o nível de 50%. E se voltar a subir, pensar em compra. Mas, normalmente, quando chega aqui, a média já virou. E aí, o que eu faço? Ou eu espero ele realmente começar a subir a mão, pivôzinho de alta, nem que seja pequeno, ou não faço nada. Uma das coisas que eu falo todo dia, todo dia, toda hora, eu acho que nos vídeos também tem isso, é, para ganhar dinheiro nesse mercado, a questão da paciência, que o Jim Rogers comenta, tem que ser traduzida de uma maneira um pouco mais dura. que paciência, assim, solta no ar, de repente, apesar de citar lá um dos maiores treinos do mundo e falar que tem que ter paciência e esperar o dinheiro estar no chão para você ir lá recolhê-lo, acho que vocês acabam não fazendo isso, que ficam querendo ganhar dinheiro o dia inteiro. Mas, então, vou falar de uma maneira até que vai se tornar mais difícil para vocês o conceito de paciência. Vocês vão ter que abrir mão de muita oportunidade para ganhar dinheiro. Vocês, para ganhar dinheiro, vocês vão ter que deixar de ganhar muito dinheiro. Mas, como assim, para ganhar dinheiro eu tenho que deixar de ganhar muito dinheiro? Vocês vão ver uma porrada de movimentos, vão achar alguma coisa que sobe ou desce. Muitas vezes, o teu achismo vai se confirmar, vai se confirmar, e você falar, pô, podia, podia ter ganho 500 pontos aqui. Ah, se eu tivesse entrado com 50 contratos, olha, eu podia ter ganho tanto. Ah, se eu tivesse arriscado aqui com esses top curtinhos, eu podia ter feito tanto. Bicho, se minha mãe tivesse duas bolas, eu tinha tido dois pais. Não tem que ficar no se eu tivesse entrado, se, não sei o quê. Ou você define um trade system super rigoroso e seletivo para só pegar dinheiro no chão, ou algumas vezes você vai pegar dinheiro no chão e depois você vai devolver. Vai pegar e vai devolver, vai pegar e vai devolver e talvez o saldo seja negativo. E talvez você nunca consiga operar com a mão pesada, porque igual a que você começa a operar com a mão mais pesada, a paciência vem naturalmente. Por quê? Porque você já percebe que você não vai ter necessidade de entrar no mercado o tempo todo. Pegou 30 mil, pôs no bolso, precisa fazer mais alguma coisa hoje? Aí, no dia seguinte, peguei mais 20, preciso fazer mais alguma coisa hoje? Já são 50 em dois dias. Mas para o mundo, para o mundo de redes sociais, isso parece ser surreal. Isso parece ser surreal. Puta, o cara falando de 50 mil em dois dias, isso não é meu mundo ainda. Parece ser surreal. aí você ignora as melhores práticas e volta para a teoria de youtuber, de conta demo. Vou te ensinar a ganhar 500 pratas por dia. Meu, 500 pratas por dia? Vai tomar no cu. Ah, mas 500 pratas por dia são 10 mil por mês. É bom para cacete. Eu ganho o salário mínimo. Eu sou Uber. Eu entrego comida pelo Rapi. Beleza. Mas se liberta dessa boçalidade, dessa mentalidade de operar para caralho para ganhar 500 reais por dia, catar migalha, quem cata migalha importa de igreja, quem cata migalha, quem come migalha é pomba. A gente quer comer o milharal inteiro, galera. Quem vive de trocado é mendigo. Espera aí, André, você está falando que 500 reais é trocado? Pelo amor de Deus, eu ganho hoje 2 mil por mês, 500 reais é de pra cacete. Ok, caceta, mas se você quer ser trader, você não vai querer ganhar só 10 mil reais por mês. Entenda isso. Você vai querer ganhar mais. Que raio de trader é você que quer ganhar só 10 mil reais por mês? Ah, mas 10 mil reais. Aí a galera vem e responde, ah, mas 10 mil reais para mim eu pago minhas contas, eu estou super bem, vou ter uma vida maravilhosa. Realmente, 10 mil reais você vai ter uma vida maravilhosa. Mas eu tenho certeza que como trader, não, não é arrogância nenhuma, Fábio, não é arrogância nenhuma, desculpa. Desculpa, não é arrogância porra nenhuma, cara. Estou falando de trader para quem quer ser trader. Pedro, desculpa, não tem porra nenhuma de arrogância nas minhas palavras. Isso é ensinamento. Sabe por quê? Porque quem ganha 10 mil reais vai gastar a porra dos 10 mil reais. Aí uma hora vai ter que ganhar 20 mil. Porque vai gastar os 10 mil reais. Ou quem ganha 10 mil reais, vamos lá, vamos raciocinar, quem ganha 10 mil reais vai continuar tendo uma vida de quem ganhava antes de 2 mil e vai guardar os 8 mil para aposentadoria, vai botar na renda fixa. O filho que estava em uma escola pública, você finalmente vai poder pagar uma particular para ele, que não entra em greve, que os alunos não jogam a cadeira na cabeça do professor, igual acabei de ver no Twitter agora antes de abrir a sala. Aí vai botar em uma escola particular, mais baratinha, custa hoje 2 mil reais. Se tem dois filhos já foi embora 4 mil. 4 mil. SUS, SUS, plano de saúde razoável, razoável. O plano de saúde bom, por exemplo, com Einstein Fleury, Einstein Fleury, custa 7 mil reais, é o que eu pago, 7 mil reais, Einstein Fleury. Por que eu gasto isso se agora estou morando em São Carlos e eu não vou usar mais Einstein Fleury, não, Fleury é o laboratório, Einstein Sírio. Por quê? Porque eu tenho trauma de câncer e eu sei que, porra, eu vejo esses políticos vagabundos quando tem câncer indo para o Sírio e os filhos da puta todos saem vivos, impressionante. Impressionante como é que todos eles saem vivos. Deve ter algum elixir mágico no Sírio que ninguém morre de câncer. Eu tenho um histórico de câncer na família. Então eu quero poder pagar um Einstein e um Sírio, mesmo que eu não use nunca e eu espero nunca mais usar. Nunca mais usar. Então o que eu falo? Eu não estou ensinando aqui você ganhar R$500 por dia. O que eu falo é que agora eu estou ensinando para vocês não ganharem nada. Agora não é hora de ganhar absolutamente nada. Nada. Agora é hora de aprender o certo. O certo para um dia poder ganhar R$10.000 por dia. Não por mês. Não R$500 por dia. Mas ganhar R$10.000 por mês. Por mês. Está claro isso para vocês? Esse tipo de operação que eu ensino é para quem vai operar pesado um dia. Se você está operando leve hoje e de repente ter que esperar esse tipo de operação ficar às vezes um dia inteiro sem fazer nada e quando for operar operar cinco minis só ou um mini como eu falo na sala você vai ficar frustrado porque vai ganhar pouco vai fazer poucas operações mas é que está se você não aprender a fazer operar o melhor modelo o melhor tipo de operação com mais precisão com melhor com melhor chance de sucesso você nunca vai conseguir com a mão pesada porque com a mão pesada o emocional fica tão pressionado que se começa dar errado fodeu você pede tudo está claro isso para vocês e para quem e para quem é putz infelizmente essa aula não está boa desculpa desculpa estou tentando fazer o meu melhor beleza bom galera estou quase fechando aqui o YouTube para ficar só com o chat aqui do meu time né fala Zia o preço acumulou para não chegar o preço acumulou o preço acumulou é o preço por acaso eu estou falando não estou nem olhando o gráfico estou olhando mas não estou analisando olha só o preço acumulou foi na média e rompeu mas olha só por exemplo olha esse Kendo aí sem volume nenhum olha aqui embaixo o volume do Kendo que fez a reversão na média com menos volume que o outro olha menos volume que o outro eu vou entrar comprado aqui nessa regressão de média não não e se subir mil pontos foda-se foda-se eu não vou perder nada não vou ganhar nada mas eu não vou perder nada puta André mas olha só será que o risco não compensa né você entrar aqui com o stop aqui embaixo são 90 pontos ok mas onde é o meu alvo nessa entrada 150 pontos pô será que não compensa 150 versus 90 no Excel compensa no Excel compensa só que eu não sou trader de Excel eu não sou trader de Excel ah é 150 para 90 vale a pena tomar esse risco eu não vou eu não vou entrar no alvo de Fibo né eu não vou entrar no alvo de Fibo agora não tem volume porra tá claro o mais importante não importa a relação risco-retorno não tem volume não tem volume não tem volume não tem volume o trade system exige o volume para fazer essa entrada não teve para me confirmar olha até sei que agora esse queda entra um puta volume e depois disso ele subiu a vaca brava e rompe o topo ah porra deixei passar essa oportunidade não deixei não encaixava no trade system então o que eu estou falando temos que aprender temos que aprender a não ganhar dinheiro a não pegar todas as oportunidades né não ganhar dinheiro não a não querer esse tipo de dinheiro sabe por quê? porque se você compra aí e toma stop de 90 pontos ah ok tentei arrisquei valeu pelo risco valeu caralho é uma entrada de merda e se der gain beleza pô valeu o risco ó deu gain foda-se foi uma entrada de merda continua sendo uma entrada de merda mesmo tendo 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 dado gain às vezes o pessoal me pergunta André fiz uma entrada deu gain falo cara foi uma entrada de merda ué deu gain que bom que bom que não foi lógico mas foi uma entrada de merda por que que eu tenho que falar isso? porque a entrada de merda pra quem vai operar com a mão pesada um dia vai te fuder e fazendo a entrada de merda você não vai ganhar consistência então você tem que fazer as entradas de livro de livro tem que fazer uma entrada de livro ou seja regra número 3 se o teu tradicista não der sinal você entra sem hesitar meu tradicista deu sinal aí não ele fez a primeira fez uma coisa que é importante pra esse tipo de entrada que é regrediu a média depois fez a outra que é a reversão então às vezes o pessoal fala se bater na média eu já posso comprar eu falei não bater na média é estar falando a regressão tem que ter a reversão e aí sim os candlesticks me ajudam beleza e esse aí fez a regressão fez um piercing line na média lindo mas não teve volume não teve volume então eu descarto esse trade eu perco essa oportunidade entre aspas na verdade eu não estou perdendo nada eu estou deixando eu estou protegendo meu capital regra número 2 proteja o seu capital regra número 3 entre no trade system se der sinal tá claro isso pra vocês cara isso de não operar é o mais difícil pra eu ensinar na sala é o mais difícil porque todo mundo quer operar todo mundo quer ganhar dinheiro todo mundo quer comprar e vender o tempo todo sem parar todo mundo quer ficar dentro do mercado o tempo todo porque olha pro gráfico e faz aquelas contas mentais do Tibuta se eu tivesse comprado aqui tinha feito 300 pontos olha se eu tivesse virado a mão aqui aí nessa correção eu tinha feito mais 200 ó quando bateu aqui nesse ponto se eu tivesse arriscado essa compra pô era 400 pontos ó já estaria ganhando 900 só hoje só agora na primeira uma hora e meia de pregão já estaria com 900 pontos no bolso meu que porra de contabilidade é essa é porque é natural a gente tá olhando pro gráfico do passado e tá vendo entre aspas o que eu chamo de trade de onça morta é muito fácil caçar uma onça morta galera quero ver vocês saírem daqui irem até o Amazonas né entrar mata dentro sozinho sozinho com uma espingarda né passar lá um mês sozinho caçando onça dormindo no escuro caranguejeira cobra formiga que devora a gente e tudo mais caçando onça e voltar depois de um mês vivo pra Manaus com uma onça morta né nas costas pendurada é fácil né é fácil caçar onça morta eu quero ver caçar onça viva eu quero ver caçar onça viva então como caçar onça viva é perigoso pra cacete vamos esperar né passar aquela onça banguela sem garras velhinha manca né vamos esperar eu acho que todo mundo aqui acho que quase todo mundo que é trader ama aquela série a série billions né tem uma um trecho que eu já gravei já botei em youtube instagram sei lá não é do do bob não é do ai meu deus é do chuck que ele tá falando com a procuradora assistente dele que eu esqueci o seu nome que pô acabou acabou a última temporada dar um branco esqueci o nome da procuradora que trabalha com ele é que ele tá falando da passagem dele da adolescência pra vida adulta pra homem né e aí ele fala que o pai né que o pai dele que todo mundo conhece também levou ele pra caçar lobos na floresta e aí porra aí ele conta porra a gente usou coelho morto pra atrair lobo e nada a gente usou apito imitando uma loba no cio e nada a gente espalhou armadilhas pela floresta e nada depois de três dias a gente não tinha visto um lobo sequer né a gente percorreu não sei quantos quilômetros quadrados atrás de lobo e nada depois de três dias cansados sem lobo a gente resolve ir embora da floresta né e aí voltando da floresta a gente encontra um velhinho com lobo morto um senhor né velho com lobo morto e aí a gente perguntou pra ele qual foi o segredo porque a gente ficou há três dias né apito coelho sangrando andamos de um lado pro outro espalhamos uma armadilha e nada de ver um lobo qual é o segredo seu segredo pra ter conseguido pegar um lobo né qual é teu segredo o que o senhor faz foi nada eu fico parado num canto esperando uma hora o lobo passa na minha frente entenderam galera a história o poder dessa história ah era é Kate isso mesmo Renato a Kate entenderam a importância dessa história o exemplo de como é importante a gente esperar o lobo passar pra matar o lobo essa aula vai ficar gravada então cara essas oportunidades de pescar peixe no barril não vai aparecer toda hora mas quando aparecer é pra pegar só que pra você pegar e não hesitar você não pode ficar tomando loss enquanto a operação perfeita não aparece não pode ficar tomando loss perdendo dinheiro porque se não quando essa aparecer periga você não entrar o que muita gente fala pra mim é que hesita nessas operações porque já tá com loss acumulado no dia uma coisa que eu sempre falo é que é importante vocês checarem pra quem faz diário de trader de verdade é ver as operações que vocês hesitaram que depois deram puta de um gain se antes dela não tinha um stop se antes dela não tinha um stop porque muitas vezes a galera hesita porque acabou de tomar um stop aí mata qualquer estatística qualquer modelo matemático qualquer trade system o melhor que seja se você quebra a estatística não entrando nas operações corretas então verifique se quando você hesita se não foi porque tomou um stop antes outro ponto outro ponto que é pior ainda se aquele stop que você tomou foi uma entrada errada precipitada por ansiedade aí te levou a perder uma entrada boa pior ainda e outra coisa tudo bem você hesitou beleza vamos pra próxima só que você tava com um stop antes e aí hesitou numa puta oportunidade boa sabe o que eu percebo com a galera da sala sabe o que acontece com a galera da sala toma um stop tá com 150 pontos de loss num stop aí vem um trade que deu 800 pontos fica puto que hesitou puto consigo mesmo que hesitou sabe o que vai fazer? a ansiedade vai lá em cima que vê a galera na sala é game 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 batia a meta solta o pulo tô indo embora batiu é game obrigado beijo te amo o cara fica puto vendo isso entra de novo na primeira operação merda que vê e toma outro stop e toma outro stop então quando eu falo fazer diário é analisar isso não é só ver ah eu tomei stop errei por causa disso 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 legal o que que esse stop comprometeu no resto do dia não tô nem mencionando a questão do dia de fúria né o cara toma um stop aí solta dá louca no cara e o cara faz tudo errado quebra a conta não tô nem falando disso eu tô falando que mesmo que no resto do dia você não tenha um dia de fúria qual é o impacto desse stop no teu resto do dia hesitação perder um trade bom então aqueles 150 pontos de stop pode custar uns 800 pontos de gain na sequência então entre aspas você perdeu 950 né deixou de ganhar 800 que era um trade certo e ainda perdeu de 150 num trade errado num trade errado nós temos modelo de diário e com checklist e tudo Leandro na sala tá fica no nosso portal dos alunos vocês sacaram o lado comportamental que é muito mais complexo do que por exemplo simplesmente o que Mark Douglas comenta Mark Douglas fala muito o lado comportamental em si o Martin Pring fala muito bem da análise técnica em si só que a gente tem que juntar as duas coisas e são detalhezinhos como esses que acho que ninguém para pra pensar do tipo um stop ser o responsável por hesitações em operações maravilhosas que podem surgir na sequência surgir na sequência tá bom então beleza continuando as entradas acho que essa aqui da bandeira vocês já viram a outra a outra entrada que eu falei que não era válida por enquanto tá fazendo água realmente não foi não andou perigo até tá fazendo pivôzinho de baixo micro pivôzinho de baixa cujo alvo se perder o fundo primeiro alvo vai ser quase na retração de 50 primeiro alvo quase na retração de 50 como eu falei eu não sei como é que vai fazer pode ser que agora ainda suba vai lá em cima entre o volume agora o pessoal tá descansando mesmo tá numa consolidação não faz nada vai ficar aí oscilando entre entre 420 e 650 vai ficar oscilando esses 200 e poucos pontos e depois sim vai entrar volume vai entrar gente rasgando e comprando eu não sei o que o mercado vai fazer agora nesse instante eu não sei o que o mercado vai fazer então não vou fazer entrada pelo risco porque essa entrada pelo risco como eu acabei de falar pode foder o meu resto do dia e eu perder uma puta de uma entrada legal depois entendido toda toda a a lógica toda a sequência então tá aí essa é a entrada de bandeira regressão com reversão a média toda bandeira acaba sendo uma regressão com reversão a média mas nem toda regressão com reversão a média é uma bandeira às vezes tem por exemplo aqui eu não sei se eu chamaria isso de bandeira essa regressão até a média vai não sei talvez sim né essa aqui ó fez regressão até a média caiu não sei se eu chamaria não se chama de bandeira com certeza não é então regressão com reversão a média e de novo acreditar no conceito matemático que tá por trás de uma média que é uma referência uma referência simplesmente ela tá me dizendo a tendência né tanto é que eu falo que médias móveis são linhas de tendência automáticas linhas de tendência dinâmicas ou seja eu não preciso traçar uma LTA nos 5 minutos eu traço times frames maiores a minha LTA é minha média móvel de 20 quando é que eu vou operar vendido? quando eu tiver uma LTB quando é que eu vou ter uma LTB? quando eu tiver uma média móvel de 20 virada pra baixo e o preço trabalhando embaixo dela é tão óbvio é tão óbvio e eu fico tão puto quando alguém vem falar merda no meu canal sobre isso tá fazendo o que no meu canal né? então se é tudo é errado né? tá entendido? olha só tá querendo confirmar o que foi de baixo galera quem tá comprado tá nesse momento meio que passando calor tá? por quê? porque entrou sem volume pra confirmar sem volume pra confirmar tá? bom essa é um tipo de entrada um outro tipo de entrada né? é muito parecido com essa DOL Z19 é muito parecido com essa opa DOL F DOL F20 perdão muito parecida com essa olha só foram duas que eu fiz ó essa aqui de venda deixa eu só diminuir aqui o zoom essa aqui de venda tá? que não tá nem tão claro assim mas depois no final do dia deu essa aqui de compra então vamos vamos se atentar a esta aqui esta aqui inclusive foi um dia que eu comecei tomando dois stops aqui tá? e essa aqui também vamos lá olha só olha só essa compra aqui por que que eu fiz essa compra do dólar aqui? pô a média 45 graus indo de boa mercado subiu com muita força né? puta por que que você não comprou aqui? falei porque eu não sei o que o mercado vai fazer eu só sei o que eu vou fazer ele podia corrigir como podia subir mais 20 pontos pra cima eu não sei o que vai fazer eu tenho que saber o que eu faço vou comprar vou botar stop aonde? ah bota na mínima desse candle barra elefante sim mas já é a segunda e aí se ele vier aqui na média fazer uma bandeirinha até aqui ó ó se fizer uma bandeirinha até aqui pronto pegou meu stop então eu de novo pra gente fazer uma entrada vocês tem que ter claramente antes de entrar três coisas se não tiver uma delas fodeu e a galera às vezes só tem uma das três coisas que é a entrada então é foda né? puta mas essa total posição onde é o stop? ah não fode né? isso não é coisa de profissional já tinha que saber onde era o stop antes de entrar então vamos lá onde você vê uma entrada você na mesma hora tem que procurar onde vai ser o stop e onde vai ser o alvo o stop gain então você tem que ter a entrada e tem que estar no seu trade system aí tem que ter um stop loss que tem que estar dentro do seu trade system você não pode fazer uma entrada porque você quer por ganância por desespero e botar um stop errado que não é o stop técnico stop padrão só pra poder proteger melhor e você não ficar de fora não tem essa ah vou ficar de fora você tem que ficar de fora da maioria das oportunidades que o mercado mostra que se quer um dia operar pesado e ganhar consistência e ficar e estar nessa daqui a dez anos ainda então você tem que saber aonde é o stop e aonde é o alvo pra ver se compensa tudo não é nem questão de RP é stop gain stop loss mas realmente o trade tem espaço pra se desenvolver claro que isso afeta a questão do do RP né do risco é do risco retorno RP não é do risco com 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 penel é que o pessoal esqueci com a sigla acabou tô ficando gaga mas a relação risco retorno tá então tá aqui que entrada foi essa que eu fiz aqui que é de livre mega hiper poderosa raramente da loss probabilidade de acerto é enorme é tipo a bandeira só que não é uma bandeira ela tem um nome específico eu poderia até dizer que é uma bandeira mas só que não é uma bandeira só que tem um nome específico isso aqui se chama power break out ou seja o mercado tá tão forte que ele não corrige até a média ele não corrige até a média ele fica não de lado e aí uma hora a média vai subindo porque a cada novo candle eu vou descartando no cálculo da média esses candles cujo fechamento tá lá embaixo eu vou descartando com isso a média vai subindo por isso que ela se chama móvel ela vai subindo o preço encosta na média e sobe de paulada sobe de paulada tá sobe de paulada isso chama power break out power break out vamos ver se a gente tem alguns outros isso aqui foi um power break out meio forçado mas foi um power break out pra baixo ó a bandeira aqui no dólar ó deixa eu ver o power break out ó regressão com reversão à média aqui no dólar não foi na média meio que power break out não sei se não não vou forçar a barra pra dizer que é power break out vamos ver achar um de livro mesmo ó já acabou o dol vou botar o dol foot aqui então vamos ver olha quantas regressões à média o dólar deu aqui regressão à média rompeu deixa eu ver power break out olha aqui o power break out olha aqui o power break out um dólar olha que bacana olha aqui o power break out um dólar olha aqui o power break out um dólar que lindo e olha a porrada que vai power break out galera é um sinal tão forte você não precisa esperar o que não fechar ele rompeu rompeu o topo já tem a ordem de compra lá tá já tem a ordem de compra lá você não espera o que não fechar não mas pô você tem que esperar ele vir na média pelo amor de Deus faz a coisa certa espera ele vir até a média pra entrar espera bater na média né pra aí sim colocar essa ordem lá em cima não bota antes pra não passar calor ou tomar estoque bobeira encostou na média aí você bota uma ordem lá em cima porque se rompe agora a partir dessa média ou seja o preço não corrigiu o mercado tá só descansando pode tá distribuindo pra vender pode olha que gostoso fazer uma compra dessa quando tá todo mundo enfiando venda todos os amadores enfiando venda achando que é topo né ó a bandeira aqui no dólar bandeira no dólar ó meio que um power breakout isso aqui mas você vai vender com a média de 200 embaixo bom a média de 200 tá segurando realmente olha a quantidade de pavio mas olha ela tá enclarada pra baixo né outra coisa ela flat significa mais ou menos flat significa que nos 60 minutos o mercado tá mandando de lado então se tá mandando de lado nos 60 minutos o que significa isso ele vai pra cima da média de 20 volta pra baixo da média de 20 vai pra cima da média de 20 volta pra baixo da média de 20 nos 60 minutos qual é a média de 20 nos 60 minutos é a minha média de 200 aqui no meu 5 no meu 5 deixa eu ver se tem mais ó a outra regressão a média aqui no dólar aqui meu power breakout não foi até a média não foi até a média a gente fez power breakout na média de 8 né que é a super trend o que é a super trend que eu falo sempre é a média de 8 que eu boto no meu trade system por que que eu boto a média de 8 no meu trade system porque eu sempre gostei de operar com triple screen o que é triple screen é ter 3 tempos gráficos ou seja você tem o seu tempo gráfico de 5 minutos que é onde eu opero você tem o seu tempo gráfico de 60 minutos pra ver a tendência principal maior se possível não operar contra ela ou se for operar contra ela que tem bastante espaço pra ir até a média nos 60 minutos uma regressão né operar uma contra tendência dos 60 que pode ser uma tendência nos 5 né não contra tendência nos 5 contra nos 15 nos 60 e os 2 minutos que servem pra fazer o ajuste fim só quando comecei a sala 3 anos atrás eu tinha os 3 gráficos separados mostrando pra galera a galera ficava procurando a entrada nos 2 minutos o dia inteiro aí eu tirei parei para com essa porra a gente não opera 2 minutos 2 minutos é ajuste fino é muito ruído a gente opera 5 opera 5 então acabei com monitor 4K também tirando eu tava com 6 monitores fui pra 2 4K então acabei também tirando o de 60 tá e aí ficou assim meu triple screen a minha média de 200 representa a tendência nos 60 minutos a minha média de 20 representa a tendência nos 5 minutos minha média de 8 representa a tendência nos 8 minutos então eu sei a tendência nos 3 time frames mas eu opero 5 então aqui as vezes é o que acontece muitas vezes a média de 8 tá virando pra cima de repente ela vira pra baixo e mercado eu já vi que tava caindo super forte eu falo galera se perder esse fundo é venda por quê? super trend o mercado está em super trend ele não tá em cogem nem na média de 20 ele está em super trend super tendência tá vamos lá já vou deixar então a média de 8 aqui pra galera ver olha aqui que beleza eu não sei como é que eu enquadraria isso bom isso aqui é 3 de onça morta talvez aqui ele bateu na média de 200 na média de 20 que já tava descendente e a média de 8 pra baixo mas eu não sei se eu venderia aqui não enfim é um samor vamos procurar as boas né as boas oi tá bom tá bom beleza valeu olha aqui um power break out aqui power break out aqui quando perder o fundo aqui no dólar né meio meio zoado muito bem você é obrigado a operar todas as entradas a hora que você aprender a fazer a entrada perfeita você vai ver que duas três por semana você vai ganhar uma puta grana se não fizer merda pra tentar um dia sabe transformar isso em um milhão como o pessoal tenta convencer vocês eu sei que de repente pô foguete quem tem pouca grana agora tirar 500 reais num dia tá bom pra caralho 100 reais num dia tá bom pra caralho a única coisa a única desvantagem que eu vejo disso é que você vai ficar preso e tirando 200 reais por dia o resto da vida até que uma hora vai querer aumentar a mão e vai dar tudo errado porque esse tipo de modelo é que você fica entrando e saindo entrando e saindo entrando e saindo o dia inteiro o dia inteiro você entra e sai entra e sai o dia inteiro né ganha perde ganha perde ganha perde como é que você vai aumentar a mão se você não tem certeza do que realmente dá certo porque se você tivesse você não ia ter um monte de loss todo dia você não ia ter vários dias de loss né exatamente quando quando é super trend é quando você vê que na primeira correção ele bate na de 8 e volta pra tendência e não vai buscar de 20 aí já fala pô também super trend olha aqui um power breakout aqui no dólar também olha aqui um power breakout aqui no dólar mas tudo bem finalzinho de pregão tá power breakout no dólar bom então power breakout acho que vocês já entenderam bandeira vocês já entenderam né power breakout não deixa de ser uma derivação de bandeira tá olha o que o índice do dólar tá fazendo agora olha olha o que o dólar fez aqui um power breakout né power breakout agora tá vindo testar esse fundo olha o que o dólar fez aqui uma regressão até a média né mas de novo é o trade onça morta o que eu faço todo dia é ao vivo eu sou seletivo então pra né esses dias foda né muita gente nova entrando e o pessoal fica reclamando às vezes pô por que você não deu entrada ali que subiu eu falei porque eu não tava no trade system porra ou então com o Zé porque o Zé fala não aqui se romper abre entrada mas eu não vou aí o negócio vai o cara reclama pô por que você não for pra entrar porque pra mim não batia no meu trade system ou então o cara fala aqui abre uma entrada mas eu não vou por causa disso disso e disso aí o cara é teimoso entra toma loja e fala pô mas você falou que abriu uma entrada tecnicamente até abre uma entrada mas não é uma entrada boa por isso que eu não vou quer dizer a gente agora esses dias eu tava precisando fazer ontem até tarde eu tenho que ver que vocabulário a gente vai ter que usar pra essa galera que tá chegando essa semana semana que vem de Black Friday desesperados desesperado desesperados é impressionante é impressionante o desespero ou seja a galera tá entrando não quer saber de aprender quer ganhar dinheiro continua achando que eu e o Zé somos caixa eletrônico caixa eletrônico né bizarro isso ontem eu olhei um puto estético a disso porque o Zé tava falando da sala tava fazendo isso do meu lado do lado dele pô fiz minha grana aí vim comentar com a galera que era uma entrada de livro eu achava legal mostrar a importância de esperar uma bandeira e pô foi uma bandeira que eu entrei sei lá 5 horas da tarde o nego ficou puto porque você não passou não passou operação aqui pô não tem nada pra comemorar porque só você ganhou que porra é essa meu só eu ganhei daí que só eu ganhei o Zé tava operando dólar com a galera tava operando isso no meu canto a sala não é de call galera a sala não é de call a sala é de formação de traders pra formar os futuros traders brasileiros pessoa física os futuros maiores e melhores traders do Brasil do Brasil é isso que é o meu objetivo mudar a vida dessa galera não é passar call é me preocupar não com o trade que tá acontecendo agora mas me preocupar ensinar corretamente pra daqui a 10 anos a gente tá aqui no mesmo lugar fazendo a mesma coisa semana que vem já tá procurando emprego porque quebrou porque quebrou escroto isso day trade como eu falei ontem talvez das várias modalidades de trading talvez tenha é a que eu acho que exige mais planejamento de longo prazo day trade olha só que doideira day trade que todo mundo acha que a sua vida é passada nos 5 minutos você acabou não pensa em 5 anos onde você vai estar daqui a 5 anos você vai estar querendo fazer se não quer ser day trade daqui a 5 anos então faz a coisa certa senão você não vai chegar a ter 5 anos outra coisa você quer daqui a 5 anos você tá fazendo day trade mas ainda vivendo na corda bamba ganha 500 reais num dia perde no outro etc ou você já quer finalmente depois de 5 anos dando uma vida boa pra sua família indo pra Disney todo ano e foda-se se o dólar tá caro ou não tá você pode pagar então tá aqui olha a outra bandeira no dólar que linda aqui não foi super trend ele foi lá na média olha que coisa linda olha que coisa linda olha aqui agora já é meio super trend não sem volume então não dá não dá trade não dá trade sem volume não dá trade com a paciência mesmo que vá sem volume pode ser com o horário horário de almoço né deixa eu ver o índice de novo aqui olha o índice quem foi teimoso quem foi teimoso e entrou sem volume foi estopado quem entrou sem volume foi estopar mas esse pavio foi maldade não interessa você foi estopado não terceiriza a culpa eu não sei o que foi esse pavio essa sombra dedo gordo não sei se é tweet do Trump você foi estopado se foi papo stop maldade de nego grande você foi estopado se tivesse seguido a regra você não teria sido estopado poderia ir lá no alvo poderia pô 150 pontos que você teria deixado passar beleza se você ficar se torturando flagelando com 150 pontos você nunca vai ser um trader profissional pro resto da vida o volume eu vejo aqui embaixo quando eu falei que estava fazendo regressão à média mas não tinha volume pra entrar foi aqui embaixo deixa eu botar a cruz foi aqui embaixo olha só esse candle verde lindo padrão de reversão depois de uma regressão à média um piece line de livro de livro com regressão à média pô mas olha olha o volume dessa merda olha o volume do candle preto e olha o volume do verde olha o anterior o preto olha o verde olha a desproporcionalidade de volume um tem quase o dobro você vai comprar isso aí? não vai comprar a câmera está na frente do gráfico deixa eu tirar a câmera então vocês já viram minha cara demais tá? pronto aqui de novo deixa eu repetir aqui porque estava com a câmera olha onde eu vejo bom olha onde eu vejo o volume vamos lá olha só esse candle piece line de livro ou seja o mercado fez a regressão o preço fez a regressão à média ó piece line de livro mas olha o volume aqui embaixo olha aqui embaixo o volume olha o volume aqui embaixo olha que ridículo que ridículo não tem força compradora ah mas é um piece line foda-se que é um piece line até os anos 90 ninguém sabia o que era piece line não existia candle chic no ocidente só no japão era só gráfico de barra até os anos 90 Steven Nils o que trouxe os candle chiques criados como unirrisa roma no século 18 para o ocidente o que eu acho que inclusive foi eu amo candle chic mas eu acho que para essa galera galera novinha aí só quer caçar só quer operar estrela cadente e martelo é um desastre esquecem totalmente do contexto puta fibra do alvo do dia eu já tracei aqui do índice já foi no alvo então não tem mais o traçar até eu ter novas informações o alvo do dia no índice já foi então não tem que fazer mais eu vou esperar um outro movimento um pivô de alta um pivô de baixa para traçar o de baixa também já foi traçado caso o mercado tenha tendência de baixa teria esse primeiro alvo mas só se a minha média ficar vermelha só se eu tiver um pivô de baixa só se eu tiver um pivô de baixa o alvo de 100% é perto da retração de 61 perto da cabeça desse primeiro pivô pivô meio zoado por conta do perro mas dá para considerar um pivô tanto dá que foi lá no alvo e parou foi lá no alvo e parou apesar de eu ter botado esse pivô já depois do gráfico pronto é onça-morte a média está virando está vendo está virando está começando então isso aqui é uma bandeira de baixa que eu às vezes opero com a galera por quê? porque se eu espero uma média bater nela e subir e não sobe e fica se fregando nela eu já falo isso aqui pode ser uma bandeirinha de baixa justamente em cima da média para depois perder e a média virar dito e feito e tem também o que corrobora para eu poder acreditar nessa proximidade é que já bateu no alvo de fibo mas esse não é um padrão tão fácil não vale a pena vocês procurarem esse esse é um daqueles padrões que eu também opero mas a ideia aqui é pegar peixe no barril então é só operar vendido quando a média estiver vermelha meu Waze estiver dizendo que o preço vai para baixo então esse é a bandeira e o Power Breakout são padrões importantes como é que se opera pivô de alto e pivô de baixo o que é pivô de alto e pivô de baixo o que é pivô primeiro mercado então vem fazendo topos e fundos descendentes da intensidade de baixo aí de repente ele começa a subir a média até vira eu espero uma correção aí faz um fundo volta a subir ele armou um pivô de alta rompeu o topo pivô de alta confirmado tá deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui de um dia que a tendência virou deixa eu ver se é esse aqui deixa eu ver o horário aqui a tendência virou ó o mercado vinha em tendência de baixa ó abriu as nove horas ó abriu aqui em cima vinha em tendência de baixa topos e fundos descendentes média vermelha aí tinha um triângulo a gente operou aqui a gente operou compra aqui tá quem fez o barra a barra acabou saindo zero a zero mas teve trader que conseguiu ganhar esses mil pontos impressionante a disciplina por quê? porque o stop era técnico ou seja era nesse fundo ele segurou com a mão forte mesmo que passando esse calor aqui e fez esses mil pontos ó a bandeirinha de regressão a média então aqui tem as bandeiras tem tudo vamos falar de comprar o rompimento do pivô olha só então ele fez fundo aqui topo aqui já tinha feito um fundo mais alto aqui tá na verdade na verdade o pivô mesmo já foi já foi armado quando rompeu esses topos aqui né foi armado quando rompeu esses topos aqui e aí corrigiu como é que a gente operaria um pivô por exemplo rompeu o pivô com essa barra elefante rompeu esse topo aqui esse topo aqui mais alto que o anterior né rompeu esse topo esse aqui é o primeiro topo mais alto que o anterior aí fez um fundo mais baixo que o anterior beleza rompeu puta não vou comprar aqui com esse topo aqui embaixo é muito caro então o que você faz você espera um pullback ou compra um gift tá ou seja o mercado veio faz um pullback na cabeça do pivô ó depois volta a subir aqui da entrada mas a média de 200 você tá apontando pra cima ela não é uma uma resistência tão forte ela até pode segurar até seguro aqui mas a expectativa que eu tenho de romper essa média de 200 deixa eu pegar um sinal mais bacana olha que linda essa bandeira aqui olha essas vendas aqui que a gente fez aqui na sala cadê passou eu vi marcação aqui os triângulos enfim às vezes eu como eu troco de o Zé me assume no meu lugar às vezes ele apaga algumas coisas ou então às vezes eu tô pegando uma coisa e dólar e não um índice de chover eu acabei de ver um monte de triângulo branco dando entrada numa venda sumiu quando chove a virada de tendência como é que se a gente poderia operar um pivô um pivôzinho bem legal de reversão operando depois no pullback bom deixa eu vou resumir pra vocês muitas vezes a gente vê uma figura enorme de grande aí rompe essa figura um pivô grande um retângulo grande um triângulo grande eu não entro no rompimento mesmo sendo com barra elefante eu espero que ele fazia um pullback naquela figura porque normalmente figuras grandes fazem pullbacks na maior parte das vezes aí se não fizer e continuar subindo ou caindo eu perco perdi a oportunidade mas não perco o dinheiro o que eu quero é ter essa dupla confirmação ele rompeu fechando com volume mas eu preciso ter esse pullback até pra botar um stop mais barato porque normalmente o stop de uma figura grande está lá dentro da figura está longe pra cacete já que a figura é grande deixa eu só achar uma figura grande aqui pra exemplificar isso do pullback uma figura realmente grande olha a quantidade de regressão uma média que dá gain espetaculares quando a média está virada pra cima legal não com essa inclinação com essa angulação assim a angulação é que a tendência já acabou pode estar descansando pra romper topo ou pra reverter tem que esperar um novo sinal com mais clareza aqui por exemplo aqui é uma figura grande aqui é uma figura grande então vamos marcar essa figura grande aqui marcar essa figura grande se eu compro aqui esse rompimento olha o calor que eu estava passando então eu espero pullback ele não fez pullback ele entrou pra dentro de novo romper outra vez vou comprar até posso comprar botar stop nesse fundo mas rompeu vou esperar o pullback aí ele fez uma coisa parecia ser pullback eu compro se romper a máxima puta voltou pra dentro de novo ainda bem que eu não comprei esperei romper a máxima o pullback eu espero romper a máxima depois ele vai de novo pra cima fica brigando aqui aqui ó rompendo essa máxima me dá compra por quê? porque confirmou o momento da figura fez pullback e rompeu esse topo e aí é compra de passagem é compra de passagem eu posso botar a ordem de start aqui em cima olha a hora que passou como é que foi na verdade ele foi antes foi voltou aí dá aquela insegurança putz saco acertei a entrada cara siga o plano você comprou aqui stop aqui embaixo nesses fundos stop barato ó depois foi de novo foda são esses violinos uma coisa que eu falo sempre é muito difícil operar com stop na mão porque stop na mão tem que ter muita disciplina mas quem usa stop na mão ao invés de botar ele automático evita uma porrada de stops desnecessários de violinos e fica no trade a única desvantagem no meu caso especialmente esse semestre tem sido o Trump Trump me machucou bastante por conta de eu usar stop na mão machucou bastante aí eu até falei porra tem que ter um stop de pânico bem longe do que seria meu stop técnico pra se der uma merda meu stop é de sei lá 180 pontos botar um stop sei lá de 300 vai e aí se der merda porra sai com 300 pontos de stop não com mil não com mil mas o stop de pânico eu esqueço porque não é uma coisa que eu sou habituado a fazer eu acabo esquecendo então aqui uma figura legal com pullback tem figuras que dão pullback de primeira rompe e dá o pullback deixa eu ver se eu acho alguma deixa eu botar o end food deixa eu ver deixa eu rolar aqui se eu acho localiza uma figura grandona acho que essa foi a que eu mostrei ainda há pouco essa foi a que eu mostrei ainda há pouco não foi não deixa eu tirar só a média de 8 aqui pra não atrapalhar essa figura é uma figura grandona puta triangulozão é mas isso aqui foi ah não isso aqui já foi no dia seguinte isso aqui já foi no dia seguinte a gente tá na ver com essa figura isso eu acho olha quantas regressões da média maravilhosas que a gente tem quando tá em tendência olha o power breakout eu não tô achando uma figura grande mas acho que vocês já entenderam opa então vale pra triângulo vale pra um pivô grande vale pra uma figura grande um retângulo tá vale pra qualquer figura grande essa entrada após pullback é entrada de livro é fácil stop curto é tirar peixe do barril e uma entrada que eu tenho feito já ultimamente por conta até do horário que mudou agora a nova york abre 10 e meia antes eu sempre falei galera vamos esperar até 10 e meia pra operar porra não precisamos esperar operar antes disso vamos ter calma porque a própria galera reconhece pelos diários que uma parte dos stops foram antes das 10 e meia mais volátil aí vem e naiz zoa mas agora é 11 e meia e aí como é que a gente faz vamos esperar até 11 e meia pra operar não né porque os principais movimentos são as é na parte da manhã bom então vamos esperar ebove abrir bom aí puta esperar ebove abrir pode operar antes também né o mercado já tá andando bem até as 11 e meia então comecei a operar muito via o app com a galera e a galera fica perguntando pô como é que você tá pra ver o app galera essa via o app é exatamente o que eu falei agora dos outros na média de 20 única diferença é que eu não tô usando a média de 20 tô usando a via o app por quê? porque a média de 20 até 10 e 40 pra mim não tem utilidade o que dá tendência mesmo pra mim até 10 e 40 é a via o app por que isso André? porque a média de 20 é a questão matemática por que ela funciona? porque é uma questão matemática então por que que eu como day trader não gosto de usar ela antes das 10 e 20 não 10 e 40 por quê? num dia um dia às vezes não tá nada a ver com o outro um dia foi de alta outro foi de baixa e aí? mas a média tá pegando os preços de ontem então não me interessa o que aconteceu ontem o que me interessa tá acontecendo hoje então eu só vou ter os 20 fechamentos de hoje que a média pra média de 20 calcular corretamente a tendência do dia às 10 e 40 e até lá? até lá eu uso a via o app como a minha média de referência tá? então tá aqui olha a via o app a entrada se dá tá subindo puta eu não vou comprar mas se for até a via o app não perder e voltar e romper a máxima eu entro comprado com o stop na mínima da via o app aqui então a gente tem feito grandes entradas e muita gente batendo a meta às vezes nove e meia da manhã eu preciso de ter alguns candles não é na primeira segunda, terceira tipo assim pelo menos uns 20 minutos pra ver a via o app sendo testada aqui olha que beleza olha que entrada show do via o app ó o mercado tá caindo ó foi até a via o app bateu aqui abre venda abre venda legal né? venda é importante sempre fazer o barra a barra ó ganhou uma merreca aqui porque foi estopado beleza? depois ele passa a subir rompe a via o app legal é comp a via o app tá comprada agora tá comprada não ele rompe a via o app opa a via o app já não tá mais não tem mais robô institucional vendendo na via o app tomando posição na via o app então ele rompeu beleza na sequência a via o app já virou legal tá subindo vou esperar uma regressão até a via o app ó regrediu até a via o app inclusive passou dela cara passou passou dela na sequência ele já abre subindo bicho a via o app segurou rompeu o máximo eu tô comprando olha que trade lindo olha a porrada pra cima depois olha a porrada pra cima depois esse é tirar peixe do barril também só tem que ter paciência de esperar né? fazer exatamente isso testar pelo menos uma vez a via o app e ela jogar de volta pra tendência então se a via o app tá caindo esperar um teste esperar um teste na via o app e ela jogar de volta pra baixo aí você compra perdendo a mínima tipo assim ele fez um pullback fez uma regressão na via o app você compra não perdão você vende ou ela tá indo pra baixo de repente ela passa pra cima o preço passa pra cima a via o app vira aí vem fazer pullback nela rompeu o máximo você compra compra via o app via o app nos configura André via o app não tem parâmetro via o app do dia tá? eu sei que o Profit tem outras via o app semanal blá 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 mas não quando eu fui dar uma aula numa empresa que na época era a maior provedora de robôs institucionais do Brasil que inclusive a Beatriz comprou recentemente eu aprendi a usar a ferramenta então eu fiz o curso deles pra saber usar a ferramenta pra dar aula na ferramenta deles e aí me explicaram os algoritmos e falaram a via o app é o algoritmo mais usado pelos robôs institucionais né? porque o cara fala ó eu quero que você tome posição hoje de mil contratos fala pro broker que o broker dele não vai comprar ou vender mil contratos uma vez só então ele vai lançando odds ao longo do dia ou bota o robô pra fazer isso e a melhor maneira pra se posicionar é perto da VWAP né? onde tá o preço médio do mercado beleza? ó isso aqui a gente fez compra de VWAP ontem e tava dando um belo gain voltou falei galera barra 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 e aí deu zero a zero em compensação depois deu venda pela VWAP de novo e derretei olha a derretida que linda pela VWAP olha que derretida linda depois da VWAP aqui ó olha que derretida linda isso aqui acho que a gente fez ontem né galera? ou vocês fizeram a maior parte da galera fez quase todo mundo fez então esse é também um modelo de pescar peixe no barril galera eu acho que eu poderia passar mais outras coisas pra vocês só que eu tô muito deixa eu botar o vídeo de novo falar com vocês mas eu estou sinceramente muito 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 cansado ultimamente às vezes esse é apelido meu que minha esposa me deu de ogro acho que vocês conhecem a história foi depois do filme O Lobo de Wall Street ela sempre sou aquele cara que manda tomar no cu e depois pede desculpa porque sabe que se precipitou fez merda eu sou assim deixa sua criança fazer o que a gente o Lobo de Wall Street e aí voltando dias depois ela perguntou meu amor vamos pra praia eu tava operando dólar concentrado pra dólar eu falei vamos vamos sim final de semana sim sim vamos você acha que vai estar sol porra eu não sei quanto dólar vai fechar você acha que eu vou saber se vai estar sol no final de semana porra tá de sacanagem aí ela virar esse é um ogro mesmo um ogro de Wall Street então meu relacionamento sempre foi assim sempre foi assim meu jeito de ser graças a Deus ela me ama desse jeito ela viu qualidades apesar desse meu defeito desse meu jeito ogro de ser mas esse jeito ogro de ser também me traz malefícios me cansa me cansa às vezes me cansa ficar me estressando à toa me cansa ficar tendo remorso depois não é legal não é legal é foda todo mês de dezembro é assim a galera chega achando que eu sou caixa eletrônico cobrando exigindo coisas que não é o propósito do meu projeto da minha sala isso me estressa muito por isso que a partir de janeiro a gente vai ter uma sala preparatória então não vai ter mais uns 15 dias de quarentena o cara se inscreveu no dia seguinte está na sala com o Mário Pizzani ensinando tudo isso que eu mostrei para vocês e mais um pouco trailing stop alvos entradas confirmação como fazer um diário como fazer um checklist ajudar a checar o diário da galera para encontrar os erros que eles estão cometendo no início vai ter uma pessoa profissional fazendo isso por 15 dias se quiser continuar lá por mais 15 fica se quiser ficar lá dois meses até sentir segurança fica depois vem para a sala operar a Vera comigo ah, estou operando a Vera com o André puta não estou indo bem ainda pô, a sala está com 75% de gain todo dia e eu continuo tomando loss pô, deixa eu voltar lá com o Mário para ver o que o que eu estou fazendo de errado tá, o que eu estou fazendo de errado para quem já tem a sala também essa sala vai ser aberta para qualquer um quem está na sala estou há dois anos mas eu quero porra passar uma eu já bati a meta do mês quero recapitular alguns conceitos beleza, vai para a sala vai para a sala puta, estava tendo gain fiz cagada tive um dia de fúria pô, estou agora hesitando não consigo entrar vai para a sala do Mário não é só para quem entrou agora que vai para a sala a sala vai ser uma sala paralela puramente educacional para simplesmente rever conceitos rever conceitos para não perguntar no meio do pregão ah, o que é bandeira tudo bem como professor eu tenho que ensinar mas é foda ali na minha sala nós estamos operando a Vera eu estou operando a Vera e se eu estou posicionado com 1.500 contratos igual a ontem ah, André me explica porque você entrou aí como é que é? não, agora não vou explicar não espera agora deixa eu conduzir meu trade não vou explicar quem está dentro eu, eu, eu beleza vamos conduzir o trade agora vocês aí esperam vocês não entraram paciência depois eu explico porque eu entrei ou então se der eu entro se já estiver indo embora meu stop já está protegendo não sei o que outra coisa estou lá posicionado mil contratos porra, ganhando 12 mil reais indo para o alto show de bola feliz pra caralho aí o Trump fala uma merda o negócio volta me toma os 12 mil e ainda perco 20 na boa meu na boa eu acho que nem São Francisco de Assis ia ter disciplina nessa hora para explicar para alguém o que é uma bandeira nessa hora eu vou distribuir coisas para tudo que é lado porque eu estou puto acabei de perder 12 mil que estava no meu bolso porque o Trump fez uma merda e o ganho ainda virou um loss porra, mas por que você não zerou na hora que estava com 12 mil porque eu não estava no alvo caralho, por isso eu quero levar até o alvo ou pelo menos ser estopado no barra-barra só que eu estava ainda não tinha tido um barra-barra legal para botar o stop o ganho era alto porque a mão era pesada porra então eu tomei um risco grande eu não posso botar no bolso 12 mil porque estava tomando um risco, sei lá de 15 porra, tem que botar pelo menos 30, 40 então não faz sentido então é isso e aí estou cansado vou parar por aqui a aula vou deixar a sala aberta aí o resto do dia quer dizer vou fechar essa depois vou abrir de novo quando o Zé chegar 12 e meia e aí se vocês quiserem tirar dúvidas com a Paula vou deixar aberta aqui mais 20 minutos se vocês quiserem tirar dúvidas com a Paula sobre o último dia de Black Friday como é que é a sala como é que não é ela vai ficar aí mais 20 minutos ela e a Bárbara tirando as dúvidas de vocês até uma hora uma hora eu fecho a live 12 e meia ele abre a live porque é 12 e meia todo o cardiologista fazendo o exame preciso cuidar de mim um pouquinho também senão o projeto se eu morrer fodeu se eu morrer fodeu beleza fodeu pra todo mundo não é só pra minha família não fodeu pra quem tá contando com esse projeto pra finalmente mudar a vida da sua família ganhar dinheiro sair aí do buraco que se enfiou com os youtubers de conta demo beleza eu volto do cardio Guilherme eu acho que é uma hora no máximo vou fazer um ecocardiograma é as 12 e meia consulta eu acho que 3 e meia eu tô aqui mas eu quero ver mesmo isso Guilherme depois ver com a Paula depois pega meu meu WhatsApp com a Paula porque se a gente não conseguir ver hoje durante o final de semana se você nos incomodar eu vou te perturbar porque eu quero muito juntar o layout e ver o app com o Tabajara num só acho que vai ficar pica demais tá bom galera é isso desculpa é aquela história eu mando primeiro tomar no cuido depois eu peço desculpa mas desculpa é meu jeito de ser vai puta eu não quero obrigar ninguém a me aceitar do jeito que eu sou eu sei que pra muita gente meu jeito de ser é inaceitável ninguém ninguém nasceu pra ser né doutora Graziella minha querida esposa pra me aturar desse jeito nem todo mundo é assim então só relevo aí as vezes as minhas explosões é o trade-off de estar com um trader de verdade na sala pegando pesado de verdade tomando tanto risco quanto vocês com seus 10 minis sou eu com meus com os meus 500 cheios proporcionalmente eu acho que é o mesmo estresse mesma mesma pressão né mesmo calor né mesmo calor e pra quem fala que hoje eu faço isso por causa da sala perdão gente é mentira eu faço isso desde 2010 são 9 anos a sala tá 3 anos tá vamos parar vamos parar de de calúnia de informação vamos parar de terceirizar o fracasso e a frustração de vocês em mim tá a menos que realmente seja um maldito um vendedor de custos exterior natário que opera conta demo e que fica puto com as minhas aulas aí realmente vai xingar até minha terceira geração por essas aulas que eu dou no YouTube o que eu posso fazer mas tô saindo de férias no YouTube galera tô saindo de férias no YouTube se Deus quiser tô de volta em março até pra eu dar um tempo nessa indiferação de saco e meu YouTube ser desbloqueado beleza continuo aí na sala com a galera paramos dia 20 voltamos dia 6 tô acertando as minhas férias então para o dia acho que 19 de janeiro ficar 10 dias fora só mas nesses 10 dias vai ter trader vai ter o Mário e o Zé com vocês full time então a sala não vai fechar eles vão estar conduzindo o Zé manda super bem nas análises nos estudos tá o Mário porra nem se fala olha só vamos botar o meu gráfico de Tabajara olha só o índice olha só o índice tá vendo lá aquela regressão à média que eu falei que não podia ser comprada ind Z19 olha aqui olha a regressão à média virou um pivô de baixa olha só então agora justamente este ponto é a cabeça de um pivô que eu acabei de projetar e que o alvo tá aqui de 100% no 170 tá lembrando que a retração de 50 sempre é muito forte seja a fibra ou não seja não interessa o nome que tipo de regressão é essa é forte pra caralho no índice tá então primeiro alvo 260 um lugar legal pra quem tá operando vários contratos fazer um RP mas fazer uma proteção barra a barra do resto pra tentar ver se consegue levar o resto até o 170 isso aí virou a tendência virou a tendência aquele sinal aquele piercing line aqui foi pegar trouxa e que o volume que dizem que não funciona que não serve pra nada o volume evitou eu tomar um loss o volume evitou um loss no meu diário volume o alvo de fibo né isso tudo evitou um loss no meu diário beleza a câmera tava em cima deixa eu botar de novo aqui pro lado perdão então tá aqui ó aquele que eu falei que não abri a compra porque não tinha volume ó foi esse volumezinho ridículo né mas fez a regressão com reversão à média né que é o padrão que eu vim ensinar pra vocês mas não tinha volume então não dá a entrada dito e feito isso aqui é a cabeça de um pivô de baixo mercado já virou nos 5 minutos talvez possa vir inclusive corrigir até a média de 20 dos 60 que tá aqui embaixo ou seja zerar toda a alta do dia mas por enquanto o que eu tenho de alvo de 100% tá aqui 170 então esse é o alvo pra quem tá perdão vendido por exemplo então chegando aqui se você acha que pode cair mais é proteger barra a barra ou zerar tudo aqui ou fazer um RP aqui ou já fazer um RP inclusive no primeiro alvo que é um pouquinho acima é aqui embaixo inclusive ele vai querendo deixar um padrão famoso de gift mas é isso eu já tenho aula gravada não vou recapitular isso agora não tem uma aula só de gift que eu gravei de presente pra vocês no natal do ano retrasado no dia 24 de dezembro só procurar tá não vou repetir porque eu vou estar chovendo no molhado beleza então esse ano infelizmente não tem aula de natal voltamos a nos encontrar aqui no youtube se Deus quiser em março tá em março beleza galera bom vou dar uma pausa aqui também na sala daqui a pouco dois e meios já tá aí galera vai ficar com vocês até umas cinco horas e a paula fica tindo dúvidas de vocês até uma hora tá bom vou pedir pro Zé abrir as duas e meia live mas não sei se ele vai abrir ele é novidade fazer live acho que ele não vai curtir fazer isso ao vivo então não vamos nem contar com isso se ele topar ele abre as duas e meia se não em março a gente se encontra novamente aí beleza então Paula Bárbara se quiserem conversar inclusive usar o áudio Paula fica à vontade tá valeu galera até dia 20 Bruno tá me ouvindo? estão me ouvindo? Oi Francisco não então pra você renovar é 450 reais por mês ou você ou você pega o trimestral ou anual onde é que vence o seu? você sabe Francisco que até hoje tem a promoção da Black ainda você pode estar renovando pra promoção da Black dependendo do seu vencimento Everton eu não libero acesso ao Zoom isso aí é o sistema que vocês têm que aguardar mesmo então então essa sala de iniciantes que o André falou vou ser muito sincera eu sei pouco sobre ela mas eu acredito que todo mundo vai ter que passar por ela não tem uma peneira mesmo independente de você ter feito algum curso antes não tem Gabriel Antônio Paula tá correto a partir de agora a partir de janeiro a galera vai passar pela sala por 15 dias ou seja assinou acesso liberado no dia seguinte ou quando o sistema der e fica 15 dias nessa sala obrigatoriamente se quiser ficar 30 dois meses fica mas é 15 dias lá ou seja não vai ter mais a quarentena a quarentena de 15 dias pra assistir os vídeos então a pessoa assiste os vídeos quando quiser a noite final de semana e durante os 15 dias fica lá acompanhando o Mário pra realmente solidificar o conhecimento beleza 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 então Daniel agora você tem que esperar o e-mail de confirmação e o nosso prazo de 48 a 72 horas depois da confirmação do pagamento pelo Pag Segundo André vai tirar férias do YouTube da sala ele entra dia 20 se não me engano agora de dezembro e volta só em janeiro lá pelo dia 7 eu acho se não me engano Obrigado. Depende, é boleto só o anual, trimestral e a mensalidade é feita no depósito de encontro. Se for o anual, sim, Arildo. Tiago, quem comprar hoje na promoção ainda fica os 15 dias de espera, entendeu? Isso só vai acontecer a partir de janeiro. Falou? Não. Não, não vai ter recesso. O Zé vai ficar na sala. O André é quem entra antes de recesso, mas o Zé está na sala. A sala não fecha, não. A sala vai ficar nela. A gente vê o chá de Flamengo, tem tudo mal de graça, porque está legal. O áudio é aberto, André. André, o áudio está aberto. Espera um pouquinho, Paulo. O seu áudio está aberto, André. Ainda está aberto? O seu tal, estou te ouvindo. Não liga ou não. Ah, peraí, peraí, peraí. Tem que me dar graça. Oi! Oi, linda! Tudo bom? Como é que a gente não se fala? Tudo bem? Tudo bom? Amiga, vem lá para o Rio. Vem para o Rio, amiga. Eu só quero saber de festa. Ah, é a minha debutante número um, gente. Tem que fazer festa. Ah, vai ter uma festona que vai ser a formatura do Matheus, com a banda Doce Veneno. A banda vai ser uma festa. É show de bola essa banda, gente. Não é? Ô! Tem que vir para o Rio. Quando é que você vem para o Rio? Ah, então. Não sabemos nada, hein? Ninguém se programa nessa casa. O meu marido não fala comigo. Ele só fala com essas telas, com esse microfone, com esse briga com todo mundo. E ele não fala comigo, mas não consigo planejar nada. Não estou, não estou. Está na hora de planejar, André. Agora estou tirando as nossas férias, cara. Não, não. Em 2020, eu vou com o Zé na sala. Realmente, depois das duas e meia, eu vou me desligar totalmente. Tá, agora eu só quero saber uma coisa. Ele tem uma época. e não é o que é geográfico para fazer hoje. Ele já vai e falou. Ele vai. Ele vai e fez isso. Ah, bom. Porque ele está dando aula. Não, acabou. Minha aula acabou. Agora acabou. A Paula está só putinhando dúvida da galera. A aula acabou. Tem 10 minutos. Então, tira a dúvida aí, Paula. Todo mundo. Não deixa ninguém ficar com dúvida. Tá bom, amiga. Explica o que é bandeira. Ah, não. Posso? Você fala o breakout. Ai, meu Deus. Cada um no seu quadrado. Lado, lado. Ó, e depois a gente se fala, então, tá? Tá bom, amiga. Beijoca. Beijo. Tchau. Tchau. Então, você pode parcelar no cartão, mas com os juros. Ali, nós não estamos fazendo a... Trancando a matrícula, não. Tem como trancar a matrícula, não. O acesso começa quando acabar o seu. Edmundo, tchau pra você, hein. Eu acho que até... Eu acho que só pode até 12 vezes, mas todas elas conjuram também. Acima disso, não tem como. É 12 vezes, irmão. Você tira na sala, Alex. Só aguardar o sistema e envia o link. Ailton. Fabio, nós não temos renovação de seis meses, só de três meses e um ano. Não, a sala não fica gravada. Sim, Ro, você vai receber por e-mail. Sim. Não, a sala de iniciantes só começa em janeiro. Até hoje, o valor de renovação de três meses é 972 reais e de um ano, 1.150. Não, não tem como. Não tem como adiantar nem adiar a entrada ou acesso à sala. Nada, Daniel. Essa aula vai ficar gravada no canal do André. Gente, esse canal aqui a gente está usando só porque é o do André, eles vão estar aqui. Mas o canal oficial do projeto é o do André, ok? Não, Maicon. Não, Tronco, não tem como. Como é que você vai comprar uma coisa que você ainda nem avaliou? Aí passa o seu tempo de devolução, aí vai perdendo. Depois dos 30 dias, você consegue renovar sim, virando mensalista e a sala. Tamo junto, Daniel. Tamo junto. Gente, não adianta ficar ligando no meu telefone que eu não consigo atender a ligação. Já falei isso para a maioria. Valeu? Aí, eu falei, a pessoa até desligou. Tá me ouvindo aqui. Um ano de renovação está em 3,150. A sala vai ser renovada por três meses. Vou botar aqui para vocês. Espera aí, galera. Espera aí, pessoal da sala. Um minutinho. Paulinha vai colocar aqui para vocês. Tiqui, 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 tiqui. Foi. Então, o prêmio, a diferença do prêmio para o master. O prêmio, ele vai com o curso de análise técnica com finanças comportamentais, que é indicado para iniciante, e o master com price action, que é indicado para mais avançado. Tem uma linguagem mais avançada. Isso, Tiago. A partir de janeiro. É uma linguagem mais avançada. Então... E aí Obrigado. 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 O acesso ainda é liberado 15 dias depois, só vai modificar a partir de janeiro, você comprou e vai ser liberado logo depois. A sala é transmitida pelo Zoom. Obrigado. Quando a sala é liberada, você recebe um e-mail, você faz o tutorial e só consegue entrar na sala. Depois, logo assim que você faz o tutorial. O tutorial só é liberado quando você já tem acesso à sala, já pode entrar na sala depois dos 15 dias. Obrigado. 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 A aula vai ficar gravada, tanto aqui quanto no canal do André. O André vai colocar no canal dele. Sim, vai lá no ano que vem. Obrigado. 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 Paulo está na live? O câmbio... Não? Senão eu vou fechar. Não tem ninguém? Já vou fechar para encerrar aqui o YouTube, o vídeo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu posso responder. Para continuar tendo acesso na sala depois, quem adquirir um dos modelos de assinatura, depois quiser é só renovando todo mês, 450 por mês. O preço de uma academia top para ter 8 vezes 20, 160 horas de aula por dia. Fora o que a gente está planejando fazer além do pregão. Melhor que isso, sei lá, meu. Então, as salas extras, a princípio, João, a princípio, tudo que a gente está treinando de novo é uma espécie de giving back do próprio crescimento da sala. É reinvestimento na sala. Ou seja, não traria acréscimo nenhum. Mas, tipo assim, tem muita coisa que eu ainda não negociei com as pessoas. Eles já fecharam porque estão loucos para super empolgados, para participar do projeto ativamente como professor, enfim. Mas tem que acertar a parte financeira de todo mundo, mas a princípio a minha intenção era absorver isso até pelo próprio crescimento, né? Giving back. Puta, ainda não, Fábio. Sabe por quê? Porque até agora eu não tive ali um evento especial para tomar aquele brunelo maravilhoso. Ou então sempre a casa está cheia de gente e esse brunelo é para tomar eu e minha esposa no cantinho. Tem que pegar uma data aí para comemorar, né? Mas é vinho de guarda, então não estou tão preocupado. Não, mas vou tomar, meu. Sei lá, quando que acho que a gente tem próximo evento. Se bem que eu posso pegar um final de semana que seja só eu e ela e já é festa, né? Não preciso de ter data, né? Só. É que é tão difícil a gente não ter a casa aqui com gente visitando, etc. Mas um brunelo desse tem que ficar... Esse eu não indivíduo com ninguém, não. Ô, Jackson, obrigado. Obrigado pelo feedback. É, o dolinho agora, estamos trabalhando no pivô de hoje. O pivô de hoje foi no Alvo 100%, aqui. topo, fundo, topo, perdeu fundo, aí deu esse ruído aí de payroll, mas para mim não viabilizou o Alvo. Pelo contrário, esse fundo aqui é um Alvo de 61,8. Se por acaso perder este fundo, eu tenho ainda este Alvo aqui no dólar. Olha que legal, este Alvo no dólar é o Alvo de 100% desse, quer dizer. Então, se perder este fundo aqui, ainda posso usar este aqui inicial, fazer este espelhamento e jogar um Alvo final para o dia aqui. Então, seria este aí. Este aqui seria um Alvo final para o dólar hoje, se voltar a cair. Se voltar a cair. Mas aí tem as correlações com o índice. O índice tinha que também começar a subir, parar de cair e de repente voltar a subir. Eu, pelo menos, para operar com tranquilidade, eu gosto muito dessa confiança das correlações. Então, por enquanto, não temos correlações. Por enquanto, os dois, o índice está caindo e o dólar querendo subir, querendo armar um pivô de alto, está consolidando. Ah, então, se romper, eu vou comprar? Puta, cara. Se romper, ele pode subir lá em cima. Mas eu não sei como é que vai fazer, eu só sei o que eu faço. Eu não estou achando muito legal isso aí. Ele até pode estar fazendo um retângulozinho de correção que a gente pode depois se romper e interpretar como um fundo e fazer as projeções. Mas para a entrada agora não entraria não se romper. mas eu sou eu, né? Esses dias, ontem, rolou muito estresse por causa disso. Gente nova, é foda. É foda. A gente fala, olha, aqui, até dá a entrada, mas eu não vou entrar. Aí, dá a entrada e vai lá no alvo. O cara fala, pô, por que você não falou para a gente entrar? Eu falei, porque para mim não estava dentro do meu trade system. Então, a gente fala, aqui daria uma entrada técnica, mas não é legal. Eu não entraria. Aí, o cara teimoso entra e toma stop. Porra, tomei loss, não sei o quê. Meu, puta que pariu, bicho. Lidar com gente é foda. Lidar com gente é foda. Vai ficar gravado. Eu vou fechar a live agora e... Não, eu não estou usando Fibo no fundo e no topo do dia, Fábio. Por acaso, o dólar está no fundo do dia. Mas o Fibo que está aqui na verdade é um pivô. Por acaso, não, uma ova. A gente sempre acerta topo e fundo aqui há anos. A galera que está acompanhando a sala sabe disso. A galera que está o tempo na sala sabe disso. Topo. Fundo. Topo fundo. Pronto. Esse fundo que eu estou projetando. Tenho topo fundo e eu tenho um topo mais baixo. Perdeu fundo. Pivô de alta. Pivô de baixa, perdão. Pivô de baixa. Está aqui. Projetado. 100% foi no alto. Só que, claro, se alguém estava vendido aqui antes do payroll, se fodeu. Aquela história. Não tem que estar posicionado antes do payroll. Mas, para efeito educacional, o movimento foi perfeito. Eu vim para fechar a live. Não foi nem para... Limitado ao diário. Eu, para day trade, eu prefiro trabalhar com alvos baseados só nos preços do diário. Porque eu entendo que o dia de hoje, claro que tem a ver com o dia de ontem, tem a tendência maior, tem tudo. Mas, o dia de hoje tem variáveis específicas do dia de hoje. Então, ontem, de repente, o mercado estava subindo bem para cacete, super bem humorado. Aí, de madrugada, a China fala que vai jogar uma bomba atômica no Trump. O Trump fala que desistiu de ser presidente, vai renunciar e vai fazer ponta, vai fazer stand-up comedy em Nova York. Acontece tanta coisa, meu, tantos indicadores financeiros, agora falando sério, que saem no meio da madrugada, Arábia Saudita com o OPEP, tanta coisa, que no dia seguinte, a gente pode ter um dia que não tem nada a ver com o anterior. Ou simplesmente, não saiu nada, mas, na véspera subiu para cacete, hoje o mercado quer corrigir um pouco, para poder comprar mais baixo, para depois subir de novo. Então, eu fico procurando os pivôs de alta e de baixa para operar dentro do dia que eu estou. Se eu não encontro, aí eu uso espelhamento. É isso. Está vendo? Olha só, que legal. Olha só o feedback do Isaac. Ontem, falei que estava com sensação de fracasso, lembra? Por ter levado o violino várias vezes essa semana. Hoje tive um dia ótimo, respeitei com disciplina o Trade System e levei até meu alvo. E ainda fiz média a favor da tendência. Sensacional. Obrigado eu pela confiança do Isaac por ter ouvido o baixo papo que a gente teve ontem. Aquilo que eu falo, se fizer certinho, não tem quando errado. O problema está entre o teclado e a cadeira. O preço tem a memória dos anteriores? Com certeza, Wanderson. Com certeza. Por isso que eu ainda trabalho às vezes com a retração dos dias anteriores. Se eu estou dentro de uma tendência, dentro de um movimento de tendência anterior, se eu não estou dentro de um movimento de tendência anterior, eu acabo também usando uma projeção de vários dias, mas como são vários dias, acaba sendo pivôs de 60 minutos, são bem maiores, então é mais estratégico. mas ainda assim, quando eu tenho um pivô de FIBO no intraday, com um espelhamento, a minha experiência prática real de fazer isso todo dia, há 17 anos, e vocês mesmo que estão aqui acompanhando, vê os alvos sendo atingidos diariamente, sei lá, 99% dos dias, cara, suporte a 60 minutos nos dias anteriores, pode dar uma segurada? Pode. Mas se já armou um pivô, etc., pelo menos no primeiro alvo ele tem que ir. pelo menos no primeiro alvo ele tem que ir. Porque o dia que o FIBO para de funcionar, meu, um buraco negro engole o universo. Se por acaso não for, aí é cagada do grafista. O grafista que desenhou o FIBO errado e esqueceu de outro FIBO, como foi o meu caso anteontem. Eu esqueci do FIBO maior, fiz só o pequenininho, estava com gain de 8 mil, só que estava esperando mais, sei lá, mais 10 pontos para baixo, e dali, exatamente onde foi meu gain, parou, ele voltou. Por quê? Porque tinha outro FIBO ali como alvo que eu não tinha puxado de um dia para o outro, não atualizei o gráfico, aí estava só com o FIBO do dia. Então é isso, já virando a tendência no dólar. Então é isso, já virando a tendência em forte tendência de alta, se por aí, se por aí, o mercado parar e ir no FIBO de 50, que é onde ele para, a maior parte das vezes é onde está exatamente parado agora o índice. se ele parar aí e reverter e romper topo, aí você vai projetar o primeiro alvo e o rompimento desse 650 aí. Beleza? Bom, só vim aqui para fechar a live, eu tenho que trocar para ir no médico. Aí de tarde eu passo aí, se vocês estiverem por aí umas 3h30, 3h64 horas, eu dou um alvo para vocês para desejar um bom final de semana para todos e aí segunda-feira, caso contrário, segunda-feira a gente está aí na área de novo, se cair a pênalti com o Gabigol batendo. Beleza? Bom, vou fechar a sala, não sei se o Zé vai continuar porque eu não combinei com ele, o Zé é muito introvertido, ele está aqui no projeto tem um mês e meio ou dois. Já falei para ele fazer umas lives e não sei se ele vai topar fazer não. Talvez eu acho que ele seja precipitado botar ele para fazer live porque lidar com gente aí do cheque, sabe Deus quem vai aparecer que merda vai falar, eu não quero botar ele. Se isso mexe comigo em deixar puto, imagina ele, um cara super nadido, super introvertido, apesar de ter sido trader tantos anos, mas é o jeito dele. Então não vou botar ele nesse fogo não, vou deixar ele aqui concentrado só com a galera da nossa sala mesmo, já que eu não dei muita atenção de manhã. Mas foi o que eu falei, hoje era dia de peor, não era dia de operar, apesar de ter dado movimentos legais, etc, não interessa, eu não penso no movimento legal de agora. Eu queria que muita galera da sala não pensasse. Eu queria que a galera, na hora que a gente para para ter uma aula, como várias vezes eu faço, várias vezes o pessoal continua operando, isso deixa bastante puto, que eu paro de operar para dar aula, e me incomoda, eu não ganhar, para justamente a galera ter uma aula que pediram para mim, e a galera continua operando. Então é foda. Me incomoda muito. mas eu acho que a aula de hoje foi uma revisão de coisas para quem está começando, quem está na sala desde segunda-feira, e para a comunidade, eu acho que na boa, valia a pena ficar um mês sem operar, só para ter essas duas horas, na boa. Sabe por quê? Não estou me gabando da aula não, nem sei se foi boa, para falar a verdade, nem sei se eu estava inspirado, nem nada, mas ali está o segredo, é pescar peixe no barril, é o segredo para quem quer ficar fazendo isso o resto da vida, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro para valer, dinheiro pesado, não é troco, não é ganhar 500 reais por dia, que o cara me chamou de arrogante falando assim, o que me chamou de arrogante são os mesmos que falam, ah, trader de verdade, é que opera, que ganha dinheiro para valer, não está nas redes sociais, é verdade, não está mesmo. eu só estou porque, justamente por ser treino de verdade, dar aula na B3, sair na revista Exame, a galera começou a me adicionar no Facebook, blá, 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 me chamar para dar palestra em corretora, e aí é o vício aí do contato, do dia a dia com a galera, fazer amizade, de me tirar da solidão, e aí não sei mais, mas puta, como eu me arrependo, porque o que eu devo ter deixado dinheiro na mesa por causa disso, fora a instabilidade às vezes emocional pela qual eu já passei por conta disso. Ah, que bom, que aula foi legal. Bom, estou fechando a live, o Zé, duas e meia, está na área, se cair também é pênalti com ele, duas e meia em ponto, ele está aqui como todos os dias, pontualmente, britannicamente, nessa hora eu estou no médico, e mais para o final da tarde eu apareço aqui para dar um alô para vocês. Beleza? Galera, Diogropira, que está aí ainda no chat, obrigado aí pela audiência, desculpa aí as minhas ogrices, galera da sala também, desculpa aí minhas ogrices, sempre acho que vocês estão acostumados, mas mesmo assim, desculpem, não acho que nada justifica eu ser ogro, mas eu sou, estou com 52 anos, vou continuar sendo, eu não estou com a mínima vontade de fazer psicanálise para deixar de ser ogro, se é que isso ajuda, nem ficar tomando remédio para ficar calminho, eu gosto de ser assim, no final das contas, acho que entre, o meu saldo na vida é extremamente positivo, sendo assim, beleza? Então é isso, galera, fiquem com Deus aí de Diogropira, em março nos encontramos de novo, se Deus quiser, ou então na sala, para quem está fazendo a inscrição, matrícula, galera da sala, mais tarde eu estou na área, ou então segunda-feira a gente se fala, beleza? Valeu! E aí, Obrigado.